Bom dia a todos, vamos retomar a nossa reunião pública de diretoria da ANEL, retomar a 45ª reunião pública. Solicito ao secretário-geral que enuncie o primeiro processo da tarde de hoje. Boa tarde a todos. Próximo processo, item 2, processo 48500-5796-2020-34. Suspensão de pagamento base nos termos da resolução normativa nº 729-2016, referente ao contrato de concessão de serviço público de energia elétrica nº 9-2008, sob responsabilidade da linhas de Macapá Transmissora de Energia, LMTE. Diretor-relator, Sandoval de Aroldes Feitosa Neto, e há pedido de sustentação oral. Boa tarde, senhores diretores, senhor procurador-geral, doutor Eduardo, senhor secretário-geral, doutor Dana, Daniel Dana e a todos que nos acompanham. O contrato de concessão 9 de 2008 foi celebrado em 16 de outubro de 2008 entre a Agência Nacional de Energia Elétrica e a linhas de Macapá Transmissora de Energia, LMTE. As instalações de objeto do contrato encontram-se em operação comercial desde 5 de maio de 2014. A resolução normativa nº 729 estabelece as disposições relativas à qualidade do serviço público de transmissão de energia elétrica, associada à disponibilidade e à capacidade operativa das instalações sob responsabilidade de concessionária de transmissão integrante da rede básica. Em 24 de abril de 2020, a SGT encaminhou o ofício 99 para o Operador Nacional do Sistema Elétrico, solicitando informações para a realização do reajuste anual da receita anual permitida RAPI e para o cálculo das tarifas de uso do sistema de transmissão. Em resposta, a ONS encaminhou a carta 137, datada de 5 de junho de 2020, com as informações solicitadas pela ANEEL. Em complemento às informações enviadas, a ONS enviou a carta 130, de 10 de junho, contendo as funções de transmissão de rede básica de fronteira, a terem seus pagamentos base suspensos decorrentes da não prestação do serviço público de transmissão, conforme previsto no artigo 10, parágrafo 2º da Resolução Normativa 729. No anexo desta carta, dentre outras indisponibilidades de equipamentos de transmissão, também é informado que a função transmissão transformador 230-69KV, localizado na subestação de Macapá, sob responsabilidade da LMTE, deveria estar com o UPD suspenso na apuração mensal dos serviços de encargos de transmissão, referente aos meses de março, abril e maio de 2020, no valor de R$ 56.029,73, cada mês, devido ao tipo de evento denominado de outro desligamento, iniciado em 30 de dezembro de 19, às 9 horas e 6 minutos. A resolução homologatória 2725, de 20, homologou o pagamento da receita anual permitida das concessionárias de transmissão para o ciclo tarifário 20-21, vigora desde 1º de julho de 20 e se estende até 30 de junho de 21. A resolução homologatória 2729, 2726, de 20, homologou a tarifa de uso do sistema de transmissão para o mesmo ciclo, qual seja, 20-21. Em 3 de novembro de 20, ocorreu uma perturbação no sistema interligado nacional, que ocasionou a interrupção de 244 megawatts de carga, que responde a 95% da carga do estado do Amapá, registrando, nesta data, blackout total na capital do estado. O decreto do estado do Amapá 3856, de 6 de novembro de 20, decretou situação de emergência com a defesa civil nacional, medida que possibilita a liberação de recursos para viabilizar soluções urgentes para os problemas relacionados à falta de energia, ou dito de outra forma, precariedade no atendimento, no fornecimento de energia elétrica no estado do Amapá. Em 11 de novembro de 2020, por meio do memorando 46, o diretor-geral da ANEL, André Pepitoni, solicitou instrução de processo administrativo, com vistas à suspensão do pagamento básico da função de transformação, função de transmissão, trafo 230 barra 69 KV da subestação de Macapá, o trafo TR2, nos termos da resolução 729 de 16. Em 12 de novembro de 2020, o ANS emitiu, desculpe, foi emitido o ofício conjunto 522 da SFE, SGT e SRT, solicitando ao ANS que efetuasse a dedução imediata do pagamento básico relativo às funções de transmissão da subestação Macapá, indisponíveis diretamente nos encargos de uso do sistema de transmissão de fronteira, é URST e fronteira, a serem pagos pela Companhia de Eletricidade do Amapá, CEA, no ponto de conexão da subestação Macapá, no nível de tensão 69 KV, que fora contratado, que está contratado, por meio do contrato de uso do sistema de transmissão 87, de 2013, e seus respectivos aditivos, limitada à integralidade do EUS de fronteira, a partir das apurações mensais de serviços e encargos da competência de novembro de 2020. Além disso, solicitou, primeiro, os valores relativos à suspensão do pagamento básico, o PB, e da parcela variável por indisponibilidade, associados às funções de transmissão da empresa LMTE, e, dois, as considerações que se enquadram no artigo 10 da citada resolução normativa. Em resposta ao ofício supracitado, o ANS encaminhou a carta 287, datada de 17 de novembro, apresentando as informações solicitadas pelas áreas técnicas desta agência. Em 16 de novembro de 2020, o processo foi a mim distribuído. Em 26 de novembro de 2020, as superintendências SGT, SRT e SFE emitiram a nota técnica conjunta de número 232. Senhores diretores, é o que temos a relatar. O vídeo de sustentação oral será apresentado pela senhora Valéria de Souza Rosa, representante da Linhas de Macapá Transmissores de Energia, LMTE. Olá, bom dia, convidados diretores e mais integrantes da mesa e a todos que nos acompanham neste momento por meio do canal da ANE. Antes de adentrar propriamente ao tema em deliberação, gostaria de, em nome da Linha de Macapá Transmissora de Energia, que agradecer diretamente a esta agência reguladora, através dos diretores aqui presentes, por todo o empenho, colaboração e sensibilidade demonstrado no âmbito do gabinete que abre e capitaneado pelo Ministério de Minas de Energia, visando o célebre e restabelecimento das funções de transmissão no Estado da ANAPA e o suprimento de energia com a qualidade e segurança esperada. Passando agora especificamente para o tema em pauta, ou seja, a suspensão do pagamento básico da transmissora em razão da inscunibilidade de suas instalações, é importante mencionar a relevância de primar-se pela segurança jurídico-regulatória no momento como este. Isso posto, requer-se que o rito ordinário ter visto na regulação setorial seja também empregado no presente caso. Tal qual o Operador Nacional do Sistema indicou em carta apostada aos autos. Aproveita-se ainda a oportunidade para salvar guardar-se do direito de discutir com essa agência reguladora, de apresentar todas as manifestações necessárias a respeito da ocorrência, a respeito das causas, a respeito do nexo de causalidade e eventuais responsabilidades verificadas. Espera-se que, como de praxe, a ANEL, por meio da garantia do devido processo legal, confira sempre a ampla defesa e o contraditório no âmbito dos processos administrativos e eventualmente a serem instaurados para tratarem da ocorrência. Muito obrigada pela atenção de todos e um bom dia. Procuradoria. Bom, senhores diretores, nesse caso não houve consulta à Procuradoria, mas pelo que a gente viu ali da sustentação oral, o pedido de observância do contraditório na ampla defesa ainda é para os procedimentos que ainda vão ser instaurados. Aqui se trata de suspensão de pagamento pela não prestação do serviço. Então, sendo assim, a Procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que vai ser praticado pela diretoria. Bem, senhores diretores, agradeço a manifestação da doutora Valéria. Sr. Diretor-Geral, gostaria de ouvir a Procuradoria? Não sei se... A Procuradoria se manifestou, Sandoval, mas deu um problema aqui no microfone, então pediu ao Procurador que refaça a sua manifestação. Não, a minha manifestação não é tão relevante nesse caso, porque não houve ainda consulta à Procuradoria, mas eu apenas estava ressaltando que o que foi alegado na sustentação oral com relação à observância do contraditório na ampla defesa, ela se refere, esses aspectos se referem aos processos que vão ser instaurados para a apuração da ocorrência, que ainda não é o caso aqui, aqui a gente está tratando da suspensão de pagamento pela não prestação do serviço público. Então, sendo assim, como ainda não há nenhum, identificado nenhum censamento de defesa, nenhum observante devido ao processo legal, a Procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que é ser praticado pela diretoria. Obrigado, Sr. Procurador-Geral. De fato, eu não ouvi, peço desculpas também, fiquei aguardando. O processo refere-se à decisão de alteração de procedimento atualmente adotado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, referente à suspensão do pagamento básico nos termos da resolução normativa 729 de 2016, referente ao contrato de concessão do Serviço Público de Energia Elétrica 9 de 2008, sob responsabilidade da LMTE. Ao avaliar os autos do referido processo, encamine o presente voto por, primeiro, determinar que a SGT deduza dos encargos da rede básica de fronteira referente ao reajuste tarifário de 2020 da Companhia de Eletricidade do Amapá-Sea o valor aproximado de R$ 385 mil, a preços de junho de 2020. Referente à suspensão do pagamento básico dos meses fevereiro, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro de 2020, especificamente da função do TR2-230KV da subestação Macapá. 2, determinar o ONS que efetue a imediata dedução oriunda da suspensão do pagamento básico relativo a todas as funções de transmissão das instalações de rede básica do Sistema Interligado Nacional indisponíveis a partir do mês seguinte ao da sua apuração, diretamente dos encargos de uso do sistema de transmissão EUSTE, nos termos da Resolução Normativa 729. E 3, estabelecer para fins de transição que as suspensões de pagamento básico referentes a apurações anteriores a 1º de dezembro de 2020, sejam contabilizadas pelo ONS e informadas a ANEL no processo de reajuste anual das receitas anuais permitidas RAPS para que sejam consideradas na parcela de ajuste outros ajustes do ciclo 21-22, pelas razões que passa a demonstrar. Da aplicação imediata da suspensão do PB, as disposições relativas à qualidade do serviço público de transmissão de energia elétrica associado à disponibilidade de equipamentos das instalações sob responsabilidade das concessionárias de transmissão integrantes da rede básica estão previstas na Resolução 729 de 2016. Nesse contexto, a suspensão do pagamento básico está disciplinada no parágrafo 2º do artigo 10 da citada resolução, conforme transcrição abaixo. Abre aspas, artigo 10. A soma dos valores de PVI e da PVRO não poderá ultrapassar. Parágrafo 2º. Decorridos 30 dias consecutivos após atingido um dos limites definidos no A, inciso 2, 3 e 4, sem o retorno à operação da instalação ou sem a eliminação da restrição operativa temporária, o ANS deve realizar a suspensão do pagamento básico da função de transmissão, considerando o período de indisponibilidade ou restrição operativa após atingido os limites referidos. Atualmente, as suspensões de PV ocorridas nas instalações de rede básica de fronteira têm sido liquidadas no processo de reajuste da RAP na forma de parcela de ajuste, denominada Outros Ajustes, após envio de informações pelo ANS e não de forma imediata. Para melhor compreender a questão, cumpre explicar a estrutura de pagamentos do sistema de transmissão. Para os usuários que acessam a rede básica é definida atualmente, anualmente, uma TUSTE nominal por ponto de conexão contratado. O ANS é a instituição responsável pelo envio dos avisos de crédito, AVCs, às transmissoras e avisos de débitos, AVDs, aos agentes que acessam a rede básica. De posse desses valores, todas as transmissoras emitem faturas para todos os usuários da rede básica. Hoje, participam desse processo 157 empresas de transmissão, detentoras de 243 contratos de concessão e 1.430 usuários, considerando consumidores, distribuidoras e centrais geradoras. O mecanismo é simplificadamente demonstrado na figura 1, considerando apenas duas transmissoras e dois usuários. Na rede básica, o cálculo tarifário é realizado de forma que a RAP seja arrecadada integralmente. Diferenças entre os valores homologados e aqueles que constam nos AVCs e AVDs para serem pagos às transmissoras são ajustados na forma de PA, que é paga ou recebida por todos os usuários da rede básica no ciclo tarifário seguinte. De acordo com a metodologia atual de apuração dos encargos de uso do sistema de transmissão, é UST, caso haja redução do montante de uso do sistema de transmissão, MUST, ou saída de usuários, por exemplo, pode haver déficit de arrecadação que afetará todas as transmissoras. Esse déficit será refletido na PA e os valores não pagos passarão a ser arcados por todos os usuários no ciclo tarifário seguinte. Ou seja, num primeiro momento o déficit afetaria todas as empresas transmissoras, mas no ciclo tarifário seguinte, esse déficit seria reajustado monetariamente na parcela de ajuste e repassado as tarifas de todos os usuários. Caso ocorra entrada de novos usuários ou aumento de MUST, o processo é inverso, podendo haver superávit de arrecadação pelas transmissoras e devolução no ciclo tarifário seguinte aos usuários. Portanto, a apuração de cada mês reflete a arrecadação e não exatamente a receita homologada às transmissoras. Assim, a RAP homologada pela resolução homologatória 2725 de 20, tem a função de ser referência para a ponderação da arrecadação efetuada na rede básica. Na rede básica de fronteira, como há apenas uma transmissora na estrutura de pagamentos, o total arrecadado é integralmente repassado a esta transmissora e os ajustes decorrentes efetuados para o ciclo seguinte na forma de IPA. Entretanto, no que diz respeito aos critérios de apuração das indisponibilidades, o artigo 11 da resolução 729 dispõe a apuração de indisponibilidade de restrições da capacidade operativa das instalações será considerada no sistema de apuração mensal de serviços e encargos de transmissão relacionada a cada concessionária, devendo ser concluída até o 15º dia útil do mês subsequente ao da ocorrência dos eventos e os correspondentes descontos serem efetivados a partir do mês seguinte da apuração. Esse dispositivo determina que os descontos decorrentes das indisponibilidades sejam efetivados ou seja, liquidados a partir do mês seguinte ao da apuração e não na forma de parcela de ajuste. Dito de outra forma, senhores diretores, a norma de referência resolução 729 ela não disciplina que o desconto tem de ser realizado no momento do cálculo de ajuste na forma de parcela de ajuste mas sim no mês seguinte ao da ocorrência da ocorrência da indisponibilidade. A suspensão de parcela básica definida no parágrafo segundo do artigo décimo da resolução 729 deriva de indisponibilidade ou restrição operativa após atingindo um dos limites referidos ou seja de parcela variável por indisponibilidade ou parcela variável por restrição operativa. Além disso o dispositivo normativo disciplina que o ONS deve realizar a suspensão do pagamento básico mas não estabelece em que momento tal suspensão deve ser efetivada. Portanto de acordo com a norma a suspensão de parcela básica pagamento base pode ser tratado como desconto integral a ser efetivado a partir do mês seguinte ao da apuração exatamente nos termos do artigo 11. A aplicação das parcelas variáveis dispostas na resolução 729 visa dar incentivos regulatórios para que as transmissoras desempenhem satisfatoriamente a prestação do serviço público de transmissão naquele momento. Assim entende-se que o sinal econômico deve ser pautado no instante da ocorrência a fim de que os danos ocasionados sejam corrigidos na maior brevidade possível uma vez que a protelação dos efeitos econômicos para os agentes causadores traz incentivo contrário ao pretendido pela norma. Diante da situação de emergência enfrentada pelo estado do Amapá ao longo do mês de novembro resultado da indisponibilidade da subestação Macapá as superintendências SGT SRT e SFE corroborando com o entendimento prévio da diretoria da ANEL materializado e materializado na presente proposta que trago recomendo que os efeitos da suspensão básica sejam aplicados imediatamente ou seja a partir do mês seguinte da sua apuração para as funções de transmissão indisponíveis no SIM sendo os valores associados descontados diretamente dos encargos de uso do sistema de transmissão a partir das apurações da competência de novembro de 20 vale destacar que apesar da regulamentação vigente já permitir o processamento do desconto do pagamento base no momento da caracterização da indisponibilidade ele não vinha sendo realizado dessa forma isso porque a resolução normativa 729 não especificava a forma de operacionalizar essa liquidação remetendo-se a operacionalização para definição do ONS dito de outra forma a norma não prescreve não prescreve exatamente como fazer até mesmo porque isso é uma questão operacional e isso ficou a cargo do ONS entretanto como mencionado anteriormente quando o desconto é realizado imediatamente o sinal regulatório para a transmissora se toma mais efetivo dessa forma acompanho a conclusão das superintendências no sentido de determinar ao ONS que efetue a operacionalização das suspensões de pagamento básico nas instalações de rede básica em consonância com o disposto no artigo 11 da resolução 729 de 2016 para todas as funções indisponíveis do SIM conforme norma de referência a partir do próximo ciclo tarifário a vigorar a partir de 1º de julho de 2021 assim de forma a não restar dúvidas no encaminhamento trazido proponho que em caso de indisponibilidades a receita percebida pela transmissora sofra o devido desconto no pagamento básico de forma imediata de forma a reduzir os encargos de transmissão pagos aos consumidores na exata medida da não prestação do serviço público de energia elétrica quanto às suspensões do pagamento básico referente às apurações passadas e não descontadas referente aos meses de fevereiro junho julho agosto setembro e outubro de 20 associadas à função transmissão do TR2 da subestação de Macapá bem como associadas a quaisquer outras ocorridas no SIM a partir da publicação dessa decisão o desconto deverá ser realizado por meio da parcela de ajuste ou outros ajustes do ciclo 21-22 Esse tratamento de transição permitirá à ONS a realização de ajustes nos seus sistemas computacionais de apuração e cobrança de tais descontos Dos valores a serem considerados no processo tarifário de 2020 da CEIA e demais processos tarifários de distribuição previstos até 30 de junho de 21 Tratarei agora dos reflexos dos descontos dos encargos de uso do sistema de transmissão de fronteira na tarifa dos consumidores do Amapá O reajuste tarifário da CEIA que será homologado nesta mesma reunião de diretoria deverá considerar o valor do EUST com os descontos do pagamento básico já que se trata de um FT que se encontra indisponível desde 30 de dezembro de 2019 De acordo com informações do ANS por meio da carta 130 as parcelas de ajuste relacionadas à apuração dos meses março abril e maio de 20 associadas às funções a função do TR2 230 69 KV de Macapá já haviam sido descontadas da tarifa de uso do sistema de transmissão homologada no anexo 5 da resolução homologatória 279 de 20 das valores atualizados monetariamente perfazem a quantia de 171 mil reais em valores históricos a preço de 1º de junho de 20 ou seja a tarifa dos consumidores da CEA já reflete esse desconto tendo em vista a extensão do blackout ocorrido no estado e as graves consequências entendo que a tarifa dos consumidores deve também refletir os efeitos do desconto do pagamento básico nos meses de fevereiro junho julho agosto setembro e outubro assim proponem a dedução dos encargos da rede básica calculados no processo tarifário de 2020 da distribuidora o valor aproximado de 385 mil reais a preços de junho de 20 conforme tabela 1 para os casos dos processos tarifários de distribuição previstos até 30 de junho de 2021 mantendo-se a coerência da decisão deste colegiado para esse caso concreto propondo que sejam identificados as suspensões do pagamento base em corridas e não consideradas nos EUS de fronteiras para que os respectivos efeitos sejam refletidos também nesses processos tarifários diante do exposto de que consta do processo 48.500.00057 96 de 2020 voto por determinar primeiro que o ONS efetue a dedução oriunda da suspensão do pagamento base nos termos do parágrafo segundo do artigo 10 da resolução normativa 729 de 2016 relativa as funções de transmissão das instalações de rede básica do sistema interligado nacional indisponíveis a partir do mês seguinte ao da apuração diretamente dos encargos nos encargos de uso do sistema de transmissão limitado a integralidade destes encargos a partir das apurações mensais de serviços encargos a serem realizados em 1º de julho de 2021 2 as suspensões do pagamento base referente as apurações anteriores a esta decisão que poderão ser contabilizadas pelo ONS informadas a ANEL no processo de reajuste anual das receitas anuais permitidas RAP para que sejam consideradas na parcela de ajuste outros ajustes do ciclo 21-22 nos termos do submódulo 9.3 dos procedimentos de regulação tarifária PRORED 3. A superintendência de gestão tarifária deduza dos encargos da rede básica de fronteira calculados no âmbito do processo 48.500.0070.25 de 2019 referente ao reajuste tarifário de 2020 da CEIA o valor aproximado de 385 mil reais a preços históricos de junho de 2020 referente à suspensão do pagamento básico dos meses de fevereiro junho julho agosto setembro outubro e novembro de 2020 referente ao TR2 de ACAPA e por fim determinar que a superintendência de fiscalização dos serviços de ecossistência de SFE identifique e informe a SGT nos processos tarifários de distribuição previstos até para até 30 de junho de 2020 as suspensões de pagamento básico em corrido pagamento base em corridas e não consideradas dos EUS de fronteira para que os respectivos efeitos sejam refletidos nesses processos tarifários é o voto senhores diretores em discussão em votação eu acompanho o voto do relator eu também voto com o relator também acompanho o voto do relator senhores diretores também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu determinar que o ONS efetue a redução oriunda da suspensão do pagamento base nos termos do parágrafo segundo do artigo 10 da resolução normativa 729 relativa a função de transmissão das instalações da rede básica do sistema interligado nacional indisponíveis a partir do mês seguinte da sua apuração diretamente nos encargos de uso do sistema de transmissão limitada a integralidade desses encargos a partir da apuração mensais de serviços e encargos serem realizados em 1º de julho de 2021 e demais itens conforme o dispositivo de voto do relator próximo processo senhores diretores há um pedido de inversão aqui no processo da pauta o item 9 de forma que eu chamo esse item na sequência o item 1 então processo 48500 3421 2019 04 resultado da consulta pública número 32 2020 instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para homologação de acordo com solução amigável para antecipação do término de contrato de suprimento de energia elétrica firmado entre a Energiza Rondoni e a Termo Norte Energia no tocante à usina termoelétrica UTE Termo Norte 2 resultante das ações de mediação administrativa diretor relator Efraim Pereira da Cruz A consulta pública número 32 de 2020 foi instituída com a finalidade de obter subsídios para homologação do acordo firmado entre a Termo Norte Energia e as Centrais Elétricas de Rondoni atualmente Energiza Rondoni a distribuidora de energia CA resultante de ações de mediação da ANEL o período de contribuição perdurou entre 30 de abril a 29 de maio na modalidade de intercâmbio documental doutor Efraim só uma questão de ordem é o voto não estar disponível no sistema você pode mandar por e-mail para os diretores já estou encaminhando agora senhores diretores já fico alerta amém amém Amém. Senhoras e senhores diretores, já no e-mail de cada um dos senhores, dando continuidade no item 3, foram recebidas ao longo da consulta pública seis contribuições a saber da Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres, Abrace, da Associação Brasileira de Geradores Termoelétricas, Abrajet, da Associação de Defesa dos Consumidores de Energia Elétrica do Norte, ASD-100, das Centrais Elétricas do Norte, do Brasil Eletronorte, da Roraima Energia e da Amazonas Distribuidora de Energia Elétrica. Diante do cenário em torno do processo tarifário de 2018 da Distribuidora Energiza Rondônia, onde inicialmente foi deliberado aproximadamente 25% de aumento, com atenuação para 17% de em minha relatoria, identificou-se matérias a contribuir com a modicidade nas tarifas de energia aos consumidores do estado de Rondônia, cabendo destacar o envolvimento do Ministério de Minas e Energia na figura, naquele momento, da sua secretária executiva, na formatação de soluções adicionais com vistas à redução tarifária, o que mais tarde outros modelos foram conformados no ambiente da 998. Desta feita, o pedido da distribuidora, a SMA, ao longo de 2019, conduziu mediação administrativa envolvendo representantes da Termo Norte e da Energiza, de modo a conformar acordo bilateral entre as partes, cujo objeto seria o encerramento antecipado do supracitado contrato de suprimento, desde que presente os benefícios aos consumidores do país e da distribuidora. Após ouvir a SCG, SFF, SGT, SRM, SRG e SRT, além da Procuradoria, compreendi presente nos altos evidências da possibilidade real de redução de subsídios incidentes nas faturas dos consumidores de todo o país, por conta da redução dos dispêndios globais da CCC, com complementar efeito tarifário a favor dos consumidores do estado de Rondônia, eis que possível a recomposição da compra de energia elétrica, caso seja necessária, em valores mais vantajosos. Foi nesses termos instaurada a consulta pública número 32 de 20, na condução dessa etapa, novamente recorri às áreas técnicas e à Procuradoria, no qual destaco o parecer 318 de 2020, daquela unidade de assessoramento jurídico, onde ficou consignado não existir óbvio em enquadrar a liquidação antecipada com desconto dos valores devidos aos agentes de geração até o fim do contrato. Além do mais, em que pese as diversas manifestações das unidades ao longo da instrução, requeriu-se nova manifestação das superintendências, cujas competências se mostravam afetas e a aspectos do acordo e das contribuições colhidas na consulta pública. Na nota técnica número 140 de novembro de 20, a SRM e a SGT evidenciou-se benefício econômico-financeiro do acordo proposto, assim descrito na conclusão da manifestação das superintendências, a qual aqui nós trazemos em destaque. Já a nota técnica número 130 de novembro de 2020, lavrada pela SRG, SRT e SFG, não sinalizou qualquer óbvio ser a homologação do acordo em tela. Aqui também trago os citados 64, 65 e 66 da nota técnica, onde dá o respaldo para o segmento do processo. Sendo estes os pontos a destacar, encerro o relatório, senhores diretores. Procuradoria. Bom, senhores diretores, esse é um caso que já passou pela diretoria, numa fase de abertura de audiência pública. Basicamente, o que tem que se analisar aqui é a possibilidade de celebração de um acordo dentro de um processo de mediação. E em que consiste esse acordo? Em encerrar antecipadamente um contrato celebrado pela energia da Rondônia com a Termonorte, que na avaliação das áreas técnicas, isso é uníssono, de certa forma, onera a CCC. E é possível prescindir desse contrato, sem nenhum prejuízo ao abastecimento da área de concessão da Energisa, reduzindo esse dispêndio da CCC. Então, a dúvida é se, dentro desse processo de mediação, o gerador concordou com a rescisão antecipada, mas, claro, mediante um pagamento a ser efetuado pela outra parte. E a dúvida é se esse pagamento, que em tese seria da Energisa Rondônia, poderia ser patrocinado pela CCC, já que a CCC que hoje paga o contrato. Então, esse contrato nasceu num contexto de sistema isolado, então energeticamente ele era importante para o atendimento daquela área. Mas, em 2009, a área de concessão foi interligada. Então, hoje, o estado de Rondônia é abastecido pelo SIM. Então, há opções mais baratas para que haja o suprimento daquele estado. Só que, como se respeita contratos no setor elétrico, isso aí é uma diretriz que, inúmeras vezes, já foi reafirmada aqui. Aquele contrato que foi celebrado durante a vigência, durante o período que o sistema de Rondônia era isolado, ele, a CCC, aquele compromisso assumido pela CCC para remunerar aquele contrato, ele permanece. E isso está, decorre de expressa adicção legal no artigo 3º, palavra 5º da Lei nº 12.111. Então, esse contrato, se não houvesse essa iniciativa de rescindir de forma amigável nesse processo de mediação, ele seria remunerado até o final da vigência. A única hipótese que ele não seria remunerado até o fim da vigência é no caso de haver algum tipo de rescisão que não seja a do advento do termo contratual, que é uma hipótese bastante remota. Então, a Procuradoria analisou essa questão na seguinte perspectiva. Ora, até 2023, é praticamente certo que será uma despesa da CCC. A CCC vai ter esse dispêndio. Só que se apresenta uma oportunidade, dada pelo gerador, de antecipar essa rescisão. E hoje esse contrato, ele não é, energeticamente, como eu já falei, ele é relevante para a área de concessão da Energiza. Hoje se paga, basicamente, para a usina existir, porque não há efetiva geração. Aquela usina ali, ela é bastante cara. A configuração do contrato, a distribuidora tem que fornecer o combustível, então é muito mais vantajoso ela pagar o valor estipulado do contrato para que a usina não gere e fique exposta no valor do LASC que confere o contrato ao mercado de curto prazo. Então, há essa oportunidade de você reduzir esse dispêndio, um dispêndio que é praticamente certo até o final da vigência desse contrato. E foi oferecida uma taxa de desconto. E a dúvida é, a CCC pode pagar isso. Primeiro, a primeira questão que a procuradoria respondeu é, é razoável o gerador fazer essa solicitação de um pagamento de um valor, aí considerando que os contratos, principalmente no sistema isolado, você vai construir uma usina para suprir basicamente um comprador, então é um risco muito grande, você faz um contrato de longo prazo justamente para que a amortização daquele investimento que foi feito na usina seja ressarcida no contrato. Então, se eu estou antecipando antecipadamente, se eu estou rescindindo antecipadamente, significa que é possível inferir que ali ainda há valor a amortizar, porque aquela usina foi construída para atender aquele mercado. Então, não seria uma exigência desarrasoada. O Código Civil diz que quando há possibilidade de rescindir unilateralmente, que não se rescinde enquanto, se houver dispêndio de investimentos vultosos, que não se rescinde enquanto não houver um prazo suficiente para que esses investimentos sejam amortizados. E considerando que hoje esse contrato funciona basicamente como um contrato de disponibilidade, ele confere mais confiabilidade sistêmica do que propriamente energia, então a procuradoria entendeu que seria possível enquadrar esse dispêndio como uma rescisão antecipada, o pagamento, a antecipação de recebível com vontade de desconto, como realmente um pagamento antecipado dos custos fixos da usina. E por isso enquadrável lá no artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei 12.111, que diz quais são os dispêndios que são financiáveis pela CCC. Então, eu vou só ler a conclusão que foi feita aqui pela procuradoria, para que todas essas ideias que eu trabalhei aqui fiquem bem concatenadas. Então, considerando as características atuais da execução do contrato de suprimento, 056.0, pode-se afirmar ser praticamente certa a preservação de sua vigência até o termo final em agosto de 23, caso o destrato não venha a ocorrer. Os recebidos a serem percebidos até o fim do prazo contratual e, consequentemente, o reembolso ser efetuado pela CCC, adquirem grau de certeza suficiente para se afirmar que o pagamento antecipado com desconto reduzirá o dispêndio da CCC. Nesse sentido, à luz do princípio da eficiência e sob a influência do modelo gerencial de administração, a procuradoria não vê óbvio se enquadrar a liquidação antecipada com desconto dos valores devidos à logística de geração até o fim do contrato, com o pagamento de custo fixo relativo à contratação de energia e potência associada, nos termos o artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 1, da Lei nº 12.111, barra 2019. 2009, desculpe. Em leitura alternativa acerca da natureza dessa operação, também poderia ser enquadrado como pagamento por investimentos realizados, subsumindo-se ao disposto no artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 5º, da Lei nº 12.111, de 2009. Em síntese, por seu destato, uma iniciativa que, conforme na análise técnica, produzirá aumento de utilidade ao consumidor final de energia, mediante redução dos dispêndios futuros da CCC, e, havendo possibilidade de interpretar o pagamento exigido pelo gerador como despesa reembolsável pelo fundo, a Procuradoria não vê óbvio se a que se opere a pretendida liquidação antecipada com recursos da CCC. E uma outra dúvida que foi também dirimida, que o nobre diretor relator fez a pergunta à Procuradoria, se esse dispêndio poderia, a CCE, poderia, num ato de gestão, captar recursos, se não houvesse inclusão no orçamento, para que houvesse o pagamento antecipado ao gerador. E o que a Procuradoria apenas destacou é que a CCE não tem essa autonomia na gestão dos recursos do fundo da CCC. Então, se ela verifica que alguma despesa não tem correspondente no orçamento, o que cabe a ela informar para que faça a inclusão no orçamento daquela despesa que não está coberta. Basicamente, esse foi o posicionamento da Procuradoria. Agradecemos nosso doutor Procurador, doutor Ramalho, pelas contribuições. E nessa sentada, para respaldar a minha proposta de encaminhamento, concentro os esforços em delimitar a análise da matéria na seguinte organização. Primeiramente, análise das contribuições recebidas na consulta pública. Em segundo, explanação dos termos atualizados à minuta do acordo, análise das condições precedentes, exame dos benefícios esperados aos consumidores e disponibilidade de recursos financeiros para cursiar os despêndios do acordo. Da análise das contribuições da consulta pública. As contribuições, de modo geral, foram objeto de análise na nota técnica número 140 de 2020, da SRM e SGT e número 130 de 2020, da SRG, SRT e SFG. Em suma, as contribuições não foram aceitas por ausência de relação com o objeto da instrução ou por restrição legal ao seu acolhimento. Destaco das contribuições, aquelas apresentadas no sentido de agência regulamentar o mecanismo de descontratação para os contratos de compra e venda de energia elétrica, análogos ao hora tratado na consulta pública número 32 de 2020. Certamente, essas contribuições são relevantes e devem ser encaradas como insumos para que a agência promova com a sociedade e as instituições setoriais responsáveis pelo planejamento da expansão da oferta e uma discussão ampla e transparente, respaldada em soluções sustentáveis, suficientes e com benefícios econômicos aos consumidores. Trabalho este que a gente já vem desenvolvendo ao longo de algum tempo, junto com a Abragete, na pessoa do doutor Chisto, no qual ali a gente trabalhou também no ambiente de descontratação de usinas, conserveu acima de R$ 1.000,00, onde o operador já havia sinalizado esta possibilidade. De toda sorte, na presente instrução, entendo o escopo delimitado ao juízo sobre o encerramento antecipado do contrato de suprimento firmado entre a Termo Norte Energia e a Grupo Energiza, não havendo espaço, nesse momento, para avançarmos em soluções regulatórias abrangentes. E aqui, senhores diretores, tendo em vista que a audiência pública, ela tinha ali a visualização de um caso concreto de mediação que, ora, se colocava à disposição do escrutínio da sociedade. Dos termos atualizados da minuta do acordo bilateral, houve atualização das disposições do acordo bilateral. Foram realizadas as atualizações de pontos de acordo, como o montante financeiro demandado pela parte vendedora, para efetivar o encerramento do contrato de suprimento, bem como retiradas determinadas condicionantes precedentes e inserção de outras. E aqui eu vou avisar os diretores que nós temos dois votos de leitura e um voto só para casos na questão do acompanhamento. Eu mandei os dois votos para os senhores. Por outro lado, foram incorporadas outras condições afetas à termo norte associadas. Primeiro, a suspensão da operação comercial nas unidades geradoras da usina termoelétrica e, segundo, ao estabelecimento das condições específicas para uso do sistema de transmissão em regime permanente, considerando o montante de geração nulo e montante de carga equivalente às necessidades para a preservação da usina pelo prazo remanescente do contrato de suprimento, fato importante, tendo em vista a questão da outorga. Faço destaques às condicionantes. Preservação da outorga da UTE Termo Norte 2 até 2030. Esse aspecto foi visto quando da abertura da consulta pública, restando claro que, nos termos da autorização da usina, a outorga atual possui vigência até 2030. Assim, não há qualquer restrição à permanência da vigência da outorga até 2030, sendo plenamente cabível a manutenção do direito à exploração do ativo de geração de energia elétrica e dos seus respectivos deveres. Quanto à suspensão da operação comercial da UTE Termo Norte 2, nesse cenário, a SFG esclareceu existir amparo normativo, amparo, nesse caso, a SFG esclareceu existir amparo normativo à suspensão da operação comercial e restará adequada à situação da usina após a homologação do acordo. Em tempo, a suspensão, até agosto de 2023, possui caráter temporário podendo ser revertida a depender do atendimento dos requisitos normativos necessários, não devendo haver impedimento por força do acordo que se pretende homologar. Quanto à rescisão do custe sem qualquer ônus para as partes signatárias do acordo, fundamentalmente, esse quesito já foi amplamente avaliado para fins da abertura da consulta pública, tendo sido reiterado pela SRT na avaliação das respectivas contribuições sobre o cabimento da rescisão do custo sem ônus, diante do caráter de interesse público da matéria. Quanto à autorização da ANEL ao ONS para a celebração do custe permanente, o acesso ao sistema de transmissão foi para firmar um custe permanente em regime excepcional e por prazo limitado, com uma parcela de geração como um tante contratado nulo e outra como carga, para preservar os equipamentos da usina. A SRT manifestou de forma favorável a proposta e a superintendência considerou a situação excepcional de que trata o acordo, cuja celebração está condicionada a verificação de interesse público e o fato de o horizonte da contratação excepcional estar limitado ao de eficácia do acordo. Já quanto ao cancelamento do registro do contrato de suprimento na CCS sem ônus para as partes, conforme já explanado na abertura da consulta pública, não existe qualquer limitação ao cancelamento do registro do contrato de suprimento na Câmara de Comercialização, inclusive sem a incidência de qualquer ônus para as partes. Eis que a antecipação do término da relação contratual decorre de negociação amigável entre as partes. Tratadas as condições precedentes, importa escrutinarmos os pontos da instrução associados à demonstração da vantajosidade. Quanto aos benefícios esperados aos consumidores, esse ponto foi cuidadosamente examinado nos termos da nota técnica nº 140 da SRM e da SGT como estimativa de fluxo mensal no período de janeiro de 21 a agosto de 23, o valor presente das receitas e despesas associadas ao contrato de suprimento. Da simulação, a parcela de custo mais expressiva diz respeito aos recebíveis do vendedor na ordem de 1,22 bi, com um custo total em torno de 1,431 bilhões. Pelas receitas, a CCC responde pela maior parte dos despêndes assumindo algo em torno de 1,14 bilhões de reais. Das condições apresentadas no acordo, extrai-se a pretensão de recebimento pelo vendedor de aproximadamente 941 milhões, caso haja efetivação do instrumento em janeiro de 21. Nos termos da minuta, há menção que o fluxo de recebíveis teria sido descontado a uma taxa de aproximadamente 24% ao ano. Já das simulações realizadas, pode-se alegar que tal valor é superior a 20% ao ano, o que dá uma redução refletida diretamente na CCC. Nesse contexto, à vista da análise registrada na nota técnica 140 de 2020 da SRM e da SGT, o benefício à CCC líquido é da ordem de aproximadamente 205 milhões, levando à conclusão de que o encerramento antecipado do contrato de suprimento em tela é vantajoso para a CCC. Para os consumidores cativos, diante das diversas possibilidades para recomposição de energia, inclusive a eventual desnecessidade de recompra, existem incertezas para antever com precisão a extensão do benefício. Todavia, as superintendências asseveram que a distribuidora dispõe de mecanismos que podem resultar em menor custo global de aquisição de energia, beneficiando aos consumidores locais. Ademais, para auxiliar nesse exame de sensibilidade e de vantajosidade ao consumidor, simulou-se os efeitos do acordo da revisão tarifária extraordinária em discussão, neste ano, também sobre a minha relatoria, que deverá ser julgado na próxima sessão. Conforme simulação realizada pela área de gestão tarifária, caso seja desconsiderado o contrato em questão no rol da compra da distribuidora, o efeito estimado da RTE, que seria de menos 2,34, passaria para menos 3,83. Já quanto à autorização da ANEL para se viabilizar os recursos financeiros necessários ao pagamento, já na proposição da consulta pública sobre o tema, registrei posição de ser favorável quanto à CCC-ARCA, quanto aos pagamentos do acordo. Eis que é inegável o fato de o contrato ser custeado atualmente em parte por esse fundo setorial e ser latente os dispêndios até o fim da vigência, conforme asseverou o nosso doutor procurador. Portanto, inexistiria impedimento à liquidação de qualquer montante menor que outrora homologado. Nessa mesma linha, milita a procuradoria, quando asseverou que o pagamento pretendido no acordo deve ser interpretado como antecipação de parcelas vincendas de um instrumento cujo desembolso da CCC ocorre normalmente mês após mês, assim sendo até o término de sua vigência. Além disso, a procuradoria sinalizou ser passível à CCC-ARCA com os dispêndios por haver indicativo de uso mais eficiente dos recursos do fundo setorial com a vantagem econômica aos consumidores. Nesse esteio, a procuradoria anotou que o direito não deve interditar, mas perseguir a solução. Toma, inclusive, essa ponderação para ampliá-la. Havendo evidências de redução de subsídios, a regulação não deve interditar a solução, mas lhe dar forma, preservando direitos e equilibrando interesses. Já quanto às disponibilidades dos recursos financeiros da CCC, transcorrida a consulta pública, considerando os valores devidos à efetivação do acordo na peça orçamentária da CDA de 21, é a solução que se impõe. Essa conclusão está em linha com o posicionamento emanado pela procuradoria, quanto em seu parecer mais recente, que asseverou que, uma vez reconhecida que a CCC pode viabilizar o recurso para o encerramento antecipado do contrato, suprimento 1.0.0.0.0.56.0, essa dívida passará a fazer parte do orçamento da CDA, o qual deverá ser aprovado na ANEL. Os dados encaminhados pela CCE para dar forma ao orçamento de 21, indicam sobra de recursos na ordem de 526 milhões projetados e não executados em 2020. Em outra frente, após o exame das superintendências envolvidas com a instrução técnica daquele processo, foi identificado também valor na ordem de 430 milhões, já programados para o reembolso por parte da CCC para o contrato de suprimento referente ao TE Termo Norte. Tais valores são suficientes para o amparo do acordo ora submetido a este colegiado. Então, senhores diretores, antes de partir para a fundamentação do voto, só gostaria de registrar aqui que esse trabalho nós iniciamos ainda em 2018, quando estávamos discutindo o reajuste da CEROM naquela época, que girava em torno de 25%, em que foram apresentadas algumas alternativas pelo Ministério de Minas e Energia, no tocante à redução tarifária do norte do país, e dentre uma delas figurou a descontratação da Termo Norte, tendo em vista os custos que envolvem este contrato. Agora, mais adiante, veio a medida 998, também, que trouxe alguns elementos cruciais para a redução tarifária no norte do país, e esse trabalho contou também com a participação bem efetiva, já no ambiente um pouco mais amplo, da pessoa do doutor Chisto, representando a Abragete, quando nós trabalhamos ali, um segmento um pouco mais amplo, com usinas com CVU acima de R$ 1.000, aqui, nós também já registramos o agradecimento, o nosso todo agradecimento ao doutor Chisto da Abragete, que, mesmo representando o lado setorial, tem um espírito público de contribuição com o setor elétrico, que nos anima a saber que, dentre tantas associações, nós temos pessoas igual ao doutor Chisto. Diante do exposto e do que consta no processo 48.534.21.2019.04, voto por homologar a proposta de acordo a ser firmada entre a Energiza Rondônia, Distribuidora de Energia S.A. e a Termo Norte Energia, resultante de ações de mediação administrativa da ANEL, atinente ao termo de rescisão do contrato de suprimento de energia elétrica, número 1.0.0.0.0.0.0, no sentido de determinar que, no prazo de até cinco dias úteis, contado da publicação dessa decisão, as partes devem encaminhar à Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública SMA, versão final do acordo, respeitando os demais itens dessa rescisão, devidamente assinada, e aqui peço venha, para agradecer, de sobremaneira, a SMA, na pessoa do doutor Rueli, que contribuiu, sobretudo, para a construção desse acordo. Estabelecendo o item B, que os recursos financeiros necessários à quitação do pagamento indicado no citado termo de rescisão, considerando a competência de janeiro de 2021, sejam alocados como despesa a ser coberta pelo orçamento anual da Conta de Desenvolvimento Energético D-21, considerando a utilização de recursos orçamentários não executados em 20, somados àqueles programados ordinariamente para o reembolso mensal ao longo de 2021. Autorizar que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica a promover o pagamento a Termo Norte no valor disposto no item B. Autorizar a CCE a promover o encerramento do contrato de suprimento de energia elétrica SUP 1.0.S.0056.0, sem o nas partes signatárias. Determinar a Termo Norte, a Energiza Rondônia e as Centrais Elétricas do Norte do Brasil a assinatura de aditivo ao contrato de conexão às instalações de transmissão CCT nº 004-2015, de modo que a Termo Norte assuma as obrigações perantes o agente de transmissão. Autorizar o Operador Nacional do Sistema Elétrico ONS a rescindir o contrato do uso do sistema de transmissão CUST-61 de 2013, afastando o parágrafo 6 do artigo 5º da Resolução Normativa 666 de 2015. Suspender a operação comercial das unidades geradoras da UTE Termo Norte 2 em caráter temporário até 30 de agosto de 2023, nos termos do estabelecido pela Resolução Normativa 583 de 2013, sem prejuízo da retomada da condição de operação comercial antes do prazo de caso, caso sejam atendidas as condições estabelecidas na Resolução Normativa 583 de 2013, e autorizar o ONS a firmar CUST na modalidade geração com montante de uso nulo e carga em montante a ser declarado com validade até 30 de agosto de 2023, afastadas as sanções por encerramento antecipado, mas mantidas as demais disposições da Resolução Normativa 666 de 2015 e dos procedimentos de rede. É o voto, senhores diretores. Em discussão? Diretor André, eu considero que essa é uma solução extremamente importante para os consumidores. a gente encerra aí um contrato que traz um ônus para os consumidores de Rondônia, e não só, mas inclusive para a conta CCC. Então, eu acho que é uma solução muito importante que esse colegiado traz para os consumidores, de um modo geral. O meu comentário também vai muito em linha com a fala do doutor Elvio, principalmente para benizar o doutor Efraim pelo empenho no processo, acho que o processo, como todos sabem, os processos são distribuídos na agência por sorteio público, e o destino reservou aí para o doutor Efraim relatar este processo, que é um processo importante, ele conhece bem a região, sabe que esse é um contrato legado da época do sistema isolado, é um contrato ineficiente, nós poderíamos simplesmente esperar ele se expirar, mas está sendo proposto aqui uma forma inteligente de não onerar os consumidores, muito pelo contrário, de buscar uma redução na tarifa dos consumidores, e encerrar um contrato que, como já disse, é um contrato legado da época que o estado de Rondônia e também do Acre funcionavam de forma isolada. Então, há perspectiva, sim, de redução para a CCC, da ordem de 200 milhões, algo nesse sentido. Então, vejo que é favorável a proposta trazida. e fechar aqui que toda a glória deriva da ousadia para começar. Então, isso aí começou realmente de um processo que não havia uma estruturação. Então, foi-se desde o princípio, juntando as pontas, envolvendo as áreas técnicas, motivando tecnicamente, e chega-se agora com uma proposta, a meu ver, robusta para a deliberação. Então, esses são os meus comentários. Parabéns, diretor Efraim, pela proposta. Bom, eu não estou aqui com o uniforme para a reunião de hoje, do diretor Efraim e do diretor Sandoval, mas também vou fazer aqui meus comentários. Primeiro, deixar claro a todos que na sexta-feira, nós fizemos uma reunião extraordinária para acionar a bandeira vermelha no país, diante da degradação da condição de suprimento e estarmos com todo o parque térmico acionado. A decisão que se opera aqui hoje, que o diretor Efraim traz para a deliberação, diz respeito apenas ao aspecto comercial, não ao aspecto físico. Estamos rescindindo um contrato, conforme toda a fundamentação do diretor Efraim, oneroso para a CCC, oneroso para o consumidor de Roraima, de Rondônia, e esse contrato foi identificado nas ações para que pudéssemos avançar com o cenário tarifário de Rondônia, quando se discutia em 2018 ainda aquele aumento de 25%. Foi uma das ações que se acenou e os desdobramentos, um processo complexo e que o doutor Efraim liderou a instrução e que a gente consegue, então, chegar hoje com conforto para deliberar, tendo a manifestação das áreas técnicas dessa casa e da procuradoria. Mas, como eu disse, é que é uma questão comercial. A questão física, a usina térmica continua instalada em Rondônia, continua conectada ao sistema, então, é só para separar a questão física da questão comercial. O que está sendo encaminhada a resolução hoje é a questão comercial da usina com a Ceron, com agora a Energiza Rondônia. Nós não estamos tratando aqui da questão física. A questão física, a usina, ela não está tendo outorga revogada, não está sendo retirada do sistema. Ela continua lá e continua conectada. Tem toda uma condição especial para operar, tem que se disponibilizar combustível, se eu não me engano, doutor Franco, um ou dois meses de antecedência. Dois meses de antecedência. Dois meses de antecedência, mas deixar claro para que não pare dúvida que a questão física não está se alterando em nada. Aqui estamos, a instrução toda avessa sobre a questão comercial da térmica com a distribuidora local. Algo mais? Não, então, em votação. Eu acompanho o voto do relator. Também voto com o relator. Eu também acompanho a proposta de voto trazida pelo diretor Efraim. Eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu homologar a proposta de acordo a ser firmada entre a Energiza Rondônia e a Termo Norte, resultante de ações de mediação administrativa da ANEL, atinente ao termo de rescisão do contrato de suprimento de energia elétrica descrito em tela, nos termos do dispositivo de voto do relator. Próximo item. Item 1. Processo 48.500.0070.25.2019.48. Reajuste tarifário anual de 2020 da Companhia de Electricidade da Amapá, da CEA. Diretor relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto, e a pedido de sustentação oral. Um momento, estou só carregando aqui o voto. Ok. A Companhia de Eletricidade do Amapá CEA é prestadora do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende cerca de 207 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 552 milhões. A distribuidora que teve a sua concessão prorrogada pelo Ministério de Minas e Energia por 20 anos contados a partir de julho de 95, por meio da portaria MME 840, de 6 de julho de 99, não teve, não chegou a ter o contrato de concessão assinado até a data de vencimento da prorrogação, qual seja, julho de 15. Em 23 de agosto de 16, o MME, por meio da portaria 442, estabeleceu, entre outros, que a CEIA passa a ser designada como responsável pela prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica na área correspondente aos municípios do Estado do Amapá, com vistas a garantir a continuidade do serviço e que o reajuste tarifário deve ocorrer de modo ordinário, com periodicidade anual, a partir de 30 de novembro de 16, exceto nos anos em que ocorra a revisão tarifária. Em 26 de novembro de 19, foi aprovado o reajuste tarifário anual da CEIA, conforme resolução homologatória 2645 de 19, onde as tarifas foram, em médias, reajustadas para baixo. O reajuste em 2019 foi negativo em 6,13%. Em 16 de novembro de 20, a CEIA, por meio do ofício 357, solicitou a prorrogação em caráter excepcional da data base do reajuste da empresa por 30 dias. Em 20 de novembro de 20, foi realizada a reunião com a presidência do Senado Federal, coordenada pelo presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre. Em 20 de novembro de 20, incluiu o processo de reajuste na pauta da décima reunião pública extraordinária da diretoria, com a intenção de prorrogar o processamento do reajuste da distribuidora por um prazo de 60 dias, tendo em vista solicitações recebidas tanto pela distribuidora como também pelo Senado Federal. Tais pedidos foram motivados pela grave crise de suprimento de energia elétrica que atingiu a maior parte do estado do Amapá. Entretanto, durante a RPR, retirei o processo da pauta, tendo em vista que os resultados preliminares do reajuste da CEA estavam indicando redução tarifária e, portanto, não seria adequado a manutenção da aplicação da tarifa anterior por um período maior do que o anual. Em 26 de novembro de 20, a Superintendência de Gestão Tarifária, a SGT, por meio da nota técnica 233, apresentou o cálculo do reajuste tarifário anual RPA de 2020 da CEA. No mesmo dia, a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores as planilhas de cálculo, conforme dispõe a resolução normativa 652 de 2015. Senhores diretores, este é o relatório. O vídeo de tentação oral será apresentado pelo senador Davi Alcolumbre. Eu gostaria de cumprimentar todo o colegiado da Agência Nacional de Energia Elétrica em nome do seu diretor-presidente, doutor André Pepitone, e em nome do relator da matéria, doutor Sandoval, também diretor desta agência importante para o nosso país, uma agência de regulação, cumprimentar todos os senhores e senhoras que compõem o colegiado e compõem a Agência Nacional de Energia Elétrica. Hoje nós temos na pauta da ANEL um processo muito importante que trata do reajuste tarifário da energia do meu estado, do estado do Amapá, que está sob deliberação do relator da matéria, doutor Sandoval, e que naturalmente será colocado para a deliberação do colegiado deste importante órgão de controle. Todos sabemos, em especial os diretores da ANEL sabem, o que nós vivenciamos recentemente no estado do Amapá. Nós tivemos uma tragédia que aconteceu no estado do Amapá, onde os moradores do Amapá, de 13 municípios, especificamente dos 16 municípios do nosso estado, vivenciaram momentos muito difíceis. Tivemos um incêndio e uma subestação que prejudicou praticamente 70%, 80% do estado do Amapá, levando ao sofrimento da sociedade amapaense e naturalmente as autoridades a buscarem de pronto a solução para esse problema que nós vivenciamos no Amapá. Com certeza absoluta, as investigações irão punir os culpados. A gente sabe que é importante chegar aos culpados desse problema que levou muito sofrimento a todos os amapaenses. E, sem dúvida nenhuma, as investigações vão fechar um relatório e vão apontar os culpados para esse episódio triste lá no meu estado, no estado do Amapá. E eu sei que a ANEL, o Ministério de Minas e Energia, a Eletronorte, a Eletrobras, o governo federal, muito empenhados durante todo esse processo, fizeram o possível e impossível para a gente restabelecer a energia no Amapá. Foi um sofrimento muito grande. Nós passamos praticamente mais de 20 dias com o fornecimento precário de energia num sistema de rodízio. Lógico que o governo federal, eu preciso reconhecer isso aqui publicamente na ANEL, assim como a ANEL, a ONS, o Ministério de Minas e Energia, liderados pelo ministro Bento, também a Eletronorte com os seus funcionários, nos ajudaram muito no Amapá, tomando a rédea da situação e mergulhando de cabeça no processo para a gente poder restabelecer a energia do Estado do Amapá, que, graças a Deus, hoje vivemos normalidade no quesito setor elétrico e distribuição de energia. Fazendo essa introdução desse momento que nós vivemos de muita dificuldade, eu quero entrar no assunto hoje. A gente também, na articulação nossa política, nós conseguimos, com o presidente Bolsonaro, sensibilizá-lo e ele também conseguiu ver o drama que viveram os amapaenses, que perderam seus alimentos, arcar e editar uma medida provisória que vai pagar 30 dias de consumo de energia entre 25 de outubro e 25 de novembro, que foi a data da edição da medida provisória, esse fornecimento de energia para esses municípios que foram afetados. Isso, nós estamos falando de algo em torno de 80 milhões de reais, é significativo porque a gente vai ter, mesmo com esse momento de sofrimento, a diminuição dos danos que essas famílias tiveram no Amapá, perdendo os seus alimentos, os pequenos empresários perdendo os seus produtos. Então, foi uma atuação nossa junto ao governo federal, o presidente Bolsonaro assinou essa medida provisória lá, nessa semana, agora, no dia 25 de novembro e, com certeza absoluta, isso vai minimizar os danos causados por essa falta de energia. Por outro lado, hoje está na pauta da Arnel esse processo que vai tratar da tarifa da energia elétrica no meu estado, no estado do Amapá. Diante desses episódios todos que nós vivemos, diante das dificuldades econômicas que o Brasil passa, diante da pandemia que nós estamos vivendo, que ceifou a vida de mais de 170 mil brasileiros e a gente sabe que isso, de fato, tem causado muito sofrimento em todos nós, um ano muito difícil de 2020, mas, há o tempo que eu queria trazer essa ponderação para todos os diretores e aqui para o colegiado da Aneel. Diante de tudo isso, eu acho justo que nesse debate da questão da tarifa de energia elétrica do Amapá pelos próximos 12 meses, porque regimentalmente e dentro das normas brasileiras é importante fazer essa discussão, eu queria solicitar a Aneel, diante de tudo que a gente está vivendo, dos problemas econômicos que a pandemia trouxe para a gente, mas em especial do sofrimento dos amapaenses nesse momento, reconhecendo a importância do debate, solicitar a agência que pudesse avaliar para que a gente pudesse dar uma notícia positiva ao povo da Amapá no quesito energia. E nesse intuito, eu trago uma mensagem do povo amapaense aqui para o colegiado da Aneel, solicitando da Aneel que nessa reunião do Conselho, dos diretores da Aneel, possam refletir sobre a situação que vive a Amapá e solicitar aqui, publicamente, nessa defesa oral que faço, aqui nessa tribuna da Aneel, para todos os conselheiros e diretores e em nome do presidente André Pepitoni que acompanhou também o nosso drama no Amapá diariamente, faço uma solicitação em nome do povo do Amapá. Peço à Aneel que reflita e que possa, de fato, nessa reunião de diretoria, reduzir a tarifa de energia elétrica do Amapá dos amapaenses para, mais uma vez, também um órgão fiscalizador, o governo federal, sensibilizado com tudo que aconteceu, possam dar mais um gesto simbólico e de valor para o povo amapaense. A redução da tarifa de energia elétrica para os amapaenses nesse momento é fundamental. É a redução dos danos, é o reconhecimento do que nós vivemos no Amapá e, de fato, será um grande gesto dessa agência se nós pudermos ter hoje, nessa aprovação do Conselho, a redução da tarifa de energia elétrica para todos os 850 mil amapaenses que viveram dias difíceis e que estão gradativamente recuperando a sua rotina, a normalidade da sua vida. Então, essa é a defesa que eu faço hoje na Tribuna da Anel, pedindo e pedindo para que todos os episódios que nós vivemos toque nos diretores que são técnicos concursados que têm capacidade de discernimento, de fazer um juízo de valor de uma questão tão relevante, mas que podem ajudar muito o Amapá nesse momento. Queria fazer esse apelo novamente e deixar essa mensagem a todos os diretores, em especial ao relator doutor Sandoval, que vai fazer a manifestação de voto em relação à tarifa de energia elétrica do Amapá. nos ajudem a superarmos esse momento difícil, nos ajudem a reduzir o preço de energia elétrica dos amapaenses nessa reunião do Conselho. Muito obrigado a todos, um bom debate e fica aqui o meu pedido em nome do povo amapaense. Bom, agradecemos a manifestação do presidente do Senado Federal, o senador Davi Acolumbre. Pelo que me consta, é a primeira vez que o presidente do Senado Federal faz uma sustentação oral nesta casa. E com certeza agrega bastante valor à nossa discussão. Passo a palavra à Procuradoria. Senhor Diretor, apesar da situação do Amapá, situação bem complicada, nesse processo específico de reajuste tarifário não houve um pedido de parecer para a Procuradoria, mas realmente a questão aqui é mais técnica de cálculo parametrizado de manutenção do equilíbrio econômico financeiro do contrato, então não há uma questão propriamente jurídica a ser enfrentada, salvo se houver alguma que venha a ser suscitada no momento da discussão. Sendo assim, a Procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que vier a ser praticado pela diretoria. Bem, senhores diretores, de fato também gostaria de registrar a relevância e a importância da sustentação oral feita pelo senador Davi Alcolumbre, no sentido de que, primeiro, como o diretor-geral mencionou, primeira vez que o presidente do Senado Federal, ou seja, um dos poderes da República, vem a esta casa e vem de forma bastante respeitosa, destacando a todo momento o respeito ao rito regulatório, o respeito às regras do setor elétrico, mas que coloca a situação da gravidade do Estado ao qual o Estado passou, ou seja, o Estado experimentou, como todo o Brasil, os efeitos da pandemia do Covid-19 e, além disso, teve todo um conjunto de problemas associado ao colapso no atendimento de energia elétrica no Estado. Ao seu tempo e à hora, a ANEL vai apresentar suas análises a respeito disso, mas é uma situação que o povo do Amapá está sofrendo nesse momento. Então, no momento que, além das outras ações às quais o diretor-geral teve envolvido diretamente, juntamente com o ministro de Minas e Energia, outras instâncias de governo, inclusive o próprio presidente do Congresso Nacional, onde medidas adicionais de ajuda ao Estado foram editadas e foram, além de tudo, uma infraestrutura de governo que foi disponibilizada para ajudar na recomposição do fornecimento de energia elétrica. Aqui eu quero destacar a Eletronorte, trabalho incansável dos seus empregados, dos seus colaboradores, do seu presidente, que na primeira hora colocou toda a infraestrutura disponível para ajudar no fornecimento de energia elétrica do Estado. Também as Forças Armadas Brasileiras, que seguramente com a interlocução do Almirante Bento foram bastante facilitadas e, claro, o apoio integral dado pelo presidente da República para, nesse momento de dificuldades que o povo do Amapá passou, pudessem suplantar esse momento. E agora, trazendo para a discussão do processo tarifário em específico, que eu coloquei tanto para o ministro Bento como também para o senador Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional, é que os nossos processos tarifários são processos bastante cartesianos, há muito pouco espaço para ajustes na tarifa que não sejam previamente estabelecidos em regulação própria e, especificamente, para o caso do Amapá, nós tivemos dois movimentos que convergem para que nós possamos apresentar uma redução nas tarifas. O primeiro foi também fruto de uma política de governo que foi a conta da Covid. A conta da Covid amorteceu também, atenuou as tarifas do Estado do Amapá e também a modulação dos efeitos da devolução de um recurso da CEIA para os seus consumidores. Então, com esses dois movimentos e atentos ao pedido do senador e presidente do Congresso Nacional Davi Alcolumbre e também do ministro Bento Albuquerque no sentido de acharmos uma solução para atenuar o sofrimento e as dificuldades que a economia local do Estado do Amapá irá passar nesse momento, estamos apresentando aqui um processo tarifário com redução das tarifas e, mais uma vez, como já foi discutido em outras reuniões, sem alquimias regulatórias. Estamos aqui aplicando os procedimentos e regulamentos previstos na regulação tarifária desta agência. O reajuste tarifário anual da CEIA conduzirá a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de menos 4,12%, sendo de 1,65% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de menos 5,89% em média para os consumidores conectados na baixa tensão conforme apresentado na tabela 1. Farei alguns comentários adicionais ao longo do voto, mas, nesse momento, de forma, apresentar de forma mais didática o voto, solicito ao secretário-geral que, por gentileza, coloque a apresentação técnica realizada pela SGT para apresentar o presente voto. Bom dia a todos. Meu nome é Leonardo Araújo Silva e venho, em nome da SGT, apresentar o resultado do reajuste tarifário anual de 2020 da Companhia de Eletricidade do Amapá, CEA. A CEA é a prestadora do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica no Estado do Amapá e atende uma população estimada de 850 mil habitantes. São 207 mil unidades consumidoras, sendo que 160 mil são unidades residenciais não baixa renda, 23,8 mil residenciais baixa renda, 18,8 mil comerciais e industriais, dentre outras. O mercado da distribuidora é da ordem de 1,03 terawatt-hora ano, sendo que, nesse mercado, não há consumidores livres. E a receita anual obtida no período de referência de R$ 552 milhões. De pronto, apresenta o seu efeito médio a ser percebido pelos consumidores na arte de concessão da CEA de menos 4,12%, o qual é obtido a partir da variação dos custos dos diversos itens que compõem as tarefas de energia elétrica indicados no gráfico. Os quatro primeiros itens do gráfico são os itens relacionados à parcela A, encargos setoriais, transmissão, custos de aquisição de energia elétrica, receitas irrecuperáveis. Esses itens de custo variaram de forma que as suas contribuições para o efeito médio foram respectivamente de menos de 1,25, 2,79, 0,53 e menos 0,11%. Na sequência tem-se a participação dos custos de distribuição que contribuíram com 0,5%. Depois tem-se os componentes financeiros com a variação de menos 17,11% de contribuição no efeito médio. Por fim, os financeiros adicionados ao processo tarifário de 2019 que contribuem com 8,03%. Importante destacar o efeito médio de menos 4,12% ele não é uniforme para todos os consumidores da área de concessão da CEA. Para os consumidores atendidos em alta tensão ao grupo A o efeito deve ser de 1,65%, enquanto que os consumidores do grupo B observarão um efeito de menos 5,89%. A diferença entre os efeitos decorre principalmente nos itens de custo que apresenta maior variação. No caso o maior impacto do grupo A se justifica em função do aumento dos custos de transmissão que impacta mais fortemente esse grupo de consumidores. Passa-se agora o maior detalhamento dos diversos itens de custo que acompanham as tarifas começando pelos encargos setoriais. Essa tabela apresenta todos os encargos setoriais presentes nas tarifas de energia elétrica e a gente destaca aqui a participação no efeito tarifário da CDE uso cuja definição das cotas por meio da resolução 2664 de 2019 acarretou um impacto de 0,88% para a CEA. Considerando todos os encargos setoriais indicados na tabela o efeito total dos encargos conforme já antecipado de 1,25%. Em sequência tem-se detalhamento dos custos destinados ao transporte aqui o destaque fica por conta dos custos relacionados à rede básica a variação desses custos foi significativa e decorre da aplicação das novas tarifas de uso de sistemas de transmissão definidas na resolução 2726 de 2020. considerando todos os itens de custos indicados na tabela a contribuição total dos custos de transporte para o efeito tarifário foi de 2,79%. Passa-se agora o detalhamento dos custos de compra de energia as diversas linhas da tabela representam as diferentes modalidades de contratação de energia da CEA com relação às colunas tem-se os montantes contratados variações de montantes preços variações de preços e respectivos impactos no processo tarifário o destaque aqui fica por conta da variação dos montantes contratados no ambiente de contratação regulada 20,58% e o respectivo impacto no processo tarifário 0,38% outro ponto de destaque é a variação do preço referente à energia dos contratos bilaterais para atendimento ao sistema isolado a variação de preço foi de 15,94% negativo com impacto no processo tarifário de menos 0,64% essa variação de preço decorre da nova regra de cálculo do ACR médio definida na MP 998 de 2020 outro ponto de destaque é a energia proveniente das usinas abarcadas pela lei 12.783 de 2013 ou cotas o custo dessa energia aumentou 6,8% com impacto no processo de 0,62% considerando todas as diferentes modalidades de contratação de energia o impacto total dos custos de compra de energia foi de 0,53% com relação a definição da parcela B tem-se que por se tratar de um reajuste tarifário não de uma revisão ela é simplesmente obtida a partir da correção pelo índice inflacionário descontando-se deste fator X conforme indicado na forma é importante considerar que a CEA não possui contrato de concessão de forma que a ela se aplica a regra dos contratos novos além disso outras receitas obtidas pela CEA são consideradas no processo de cálculo essa tabela resume esse processo de cálculo parte-se de uma parcela B de 205 milhões de reais o índice de inflação no período foi de 3,92% e o fator X calculado menos 0,29% considerando outras receitas da concessionária chega-se a parcela B de 208 milhões de reais a variação total da parcela B é portanto 1,33% e o respectivo impacto no reajuste 0,5% passa-se agora os componentes financeiros listados na tabela apresentada o financeiro que mais impactou o processo com valores positivos foi a CVA em processamento energia com efeito de 13,53% no reajuste esse efeito positivo foi resultado principalmente de pagamentos junto a CCE da repactuação da dívida relacionada ao mecanismo de compensação de sobras e déficits de energia nova MCSD-EN que impactou o reajuste em 8,17% por outro lado destaca-se com valor negativo o resultado da CVA em cargos setoriais cuja apuração considerou os efeitos do despacho anel 986 de 2020 o qual determinou o repasse às distribuidoras dos recursos financeiros disponíveis no fundo de reserva para alívio futuro de encargos como consequência o montante atualizado cerca de 8,31 milhões de reais está sendo revertido aos consumidores contribuindo para o impacto nas tarifas de menos 1,52% destaca-se também com valor negativo o financeiro associado a conta COVID o montante equivalente a totalidade dos recursos repassados até o mês de outubro cerca de 60,9 milhões de reais está sendo revertido aos consumidores no presente processo o que implica o impacto no reajuste de menos 11,04% conforme indicado na tabela por fim destaca-se com valor negativo o financeiro decorrente da revaloração da energia associada da UHE Coraci Nunes no período entre 1º de janeiro de 2013 e 1º de agosto de 2015 conforme determinação contida no despacho 4278 de 2017 em cumprimento a esse despacho a SGT procedeu ao cálculo do financeiro em questão obtendo valor atualizado de aproximadamente menos 301,5 milhões tendo em vista a inviabilidade de devolução total do financeiro no presente processo que representa aproximadamente 54% do faturamento anual da concessionária está sendo proposta reversão de uma fração equivalente a 37,55% essa fração corresponde a menos 113,2 milhões de reais impacto efeito médio em menos 20,51% conforme indicado na tabela cabe ressaltar que o montante remanescente do financeiro em tela deverá ser considerado nos processos tarifários futuros da CEA por fim considerando todos os financeiros listados até aqui tem-se o impacto total no reajuste de menos 17,11% esse gráfico apresenta a evolução da tarifa residencial convencional B1 na CEA ao longo de 10 anos padrão de tempo utilizado para as demais revisões e reajustes anel a tarifa residencial B1 variou 156,09% um percentual superior aos índices IGPM e IPCA no mesmo período ocorre que em função de sua inadimplência setorial a CEA foi impedida de aplicar resultados de revisões e reajustes tarifários entre 2003 e 2013 sendo assim considera-se mais adequado que o ponto de partida de comparação das tarifas com os índices inflacionários se dê desde 2003 nesse período a tarifa residencial convencional na CEA apresentou uma variação de 134,88% um percentual inferior aos índices inflacionários IGPM e IPCA com relação ao ranking de tarifas tem-se que a CEA que apresentava uma tarifa de R$ 537,18 por MWh passa a ter uma tarifa de R$ 505,24 por MWh caindo da atual 40ª posição para 52ª posição no ranking de tarifas com 53 concessionárias no que diz respeito a composição da receita da distribuidora tem-se que os custos de distribuição representam 36% do total custos de energia 46,2 transmissão 7,5 encargos setoriais 8,7 com destaque para CDE uso e encargos de serviço sistema e energia de reserva com percentuais respectivamente de 3,3 e 3,2% quando se considera os custos relacionados aos tributos estes representam 18% do total sendo ICMS 16% e COFINS 2% com isso concluo apresentação muito obrigado bem senhores diretores inicialmente agradecer ao Leonardo pela apresentação desde o início tanto o Leonardo como o Francisco Faer que foram os técnicos que trataram desse processo tarifário juntamente com o doutor Davi se envolveram desde o início o doutor Davi superintendente da SGT para que conseguíssemos o resultado que estamos agora apresentando fazer um comentário um comentário geral apenas como eu já disse nós utilizamos recursos da conta COVID em torno de 60 milhões foi o valor que foi utilizado da conta COVID além de 113 milhões referentes a ressarcimento da CEA aos seus consumidores esses dois movimentos permitiram a apresentação de uma tarifa reduzida para os consumidores do Amapá também destacar que para os próximos processos tarifários ainda continuará esse processo de ressarcimento CEA para os seus consumidores nesse sentido os próximos reajustes tarifários também receberão terão uma atenuação em função desses valores como o Leonardo apresentou a tarifa da CEA ela quando nós comparamos desde 2003 uma vez que por um longo período a empresa foi proibida de aplicar os seus reajustes tarifários exatamente por uma inadimplência estrutural se percebe que a tarifa da CEA evoluiu desde 2003 134% enquanto que o IGPM 207% e o IPCA 146% apenas para registrar que a tarifa da CEA quando comparada com esses dois índices oficiais de inflação por assim dizer ela é menor do que os dois bem considerando toda a exposição já feita pelo Leonardo os diretores por favor me permitam vou fazer a leitura do dispositivo do voto diante do exposto e do que consta dos autos do processo 48.500 0070 25 de 2019 voto pela emissão de resolução homologatória conforme minuto anexa a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CEA a vigorar entre 30 de novembro de 20 e 29 de novembro de 21 devendo a distribuidora para revisar o faturamento que eventualmente tenha sido feito no período mencionado com tarifa distinta que conduzirá o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 4,12% sendo 1,65% para os consumidores conectados em alta tensão e menos 5,89% para os consumidores conectados em baixa tensão fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da CEA estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão e por fim homologar o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético CDE a ser repassada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica a CEA de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária este é o voto senhores diretores em discussão queria fazer uma observação diretor eu vejo que é um isso é uma demonstração esse voto do diretor Sandoval é uma mostra da sensibilidade das equipes da ANEL sobre a liderança do diretor Sandoval na formulação desse voto é a sensibilidade com o sofrimento do povo amapaense que vem vem já ficou durante um bom tempo como disse o senador Davi Alcolumbre sofrendo e com a falta de energia eu acho que esse é um resultado desse trabalho que foi feito muito importante para reduzir esse sofrimento acho que está de parabéns a equipe da ANEL e de parabéns o diretor relator pela formulação desse voto senhores diretores todos nós sabemos da perturbação que teve o sistema do amapá mas também acompanhamos as ações do ministério de minas e energia na pessoa do ministro Bento Albuquerque aí conforme veiculado na mídia por determinação do presidente Jair Bolsonaro no tocante e também numa articulação com o presidente do senado federal do senador Davi Alcolumbre que é senador por aquele estado nas ações de recomposição da da energia naquele estado né e na sequência observamos aí uma articulação do senador Davi Alcolumbre juntamente com o ministério de minas e energia e o governo federal na figura do presidente Bolsonaro anunciando a medida provisória que daquela feita ofertava aos amapaenses aí a isenção de tarifas na ordem de 100% o que resulta em algo próximo de 80 milhões de reais é uma medida que de certa forma paga o infortúnio causado pela falta de energia talvez não mas atenua é uma medida de sensibilidade e no qual a gente desde já parabeniza o ministério de minas e energia pela pronta retomada juntamente com o operador nacional do sistema parabeniza o presidente do senado parabeniza o presidente da república pela atenção toda especial ao amapá e agora essa casa tem uma oportunidade né e de demonstrar também a sensibilidade para com os amapaenses sempre na maestria que o doutor sandoval nos traz aqui o indicativo de voto cumprindo regras cumprindo legislação mas enxergando de uma forma toda especial e com tamanha sensibilidade a aplicação aí de um de um regramento para que resulte numa tarefa que verdadeiramente vai propiciar mais uma atenuação dentre tantas que o governo federal juntamente com o ministério de minas e energia tem propiciado ao estado do amapá a pergunta que se faz é é o suficiente talvez não mas eu diria que a concatenação de todos os órgãos e que a concatenação entre governo federal ministério de minas e energia operador nacional do sistema e agência nacional de energia elétrica assim como o ministério de desenvolvimento regional assim como as forças armadas que atuaram de forma muito concatenadas e poderam atenuar os sofrimentos amapaenses eu creio que hoje nós estamos também com a nossa oportunidade de demonstrar sensibilidade a solidariedade desta casa para com o povo amapaense refletindo em números refletindo naquilo que verdadeiramente é possível dentro do regramento e que o doutor Sandoval nos traz há uma simbologia doutor André muito grande eu diria que não só um presidente do senado federal mas um presidente de um dos poderes da república está no nosso colegiado fazendo uma sustentação oral na qualidade de presidente do congresso nacional o presidente Davi ali representa um dos poderes e eu diria que essa casa ela com certeza não se furtará da resposta adequada e no sentido de ter a sensibilidade e a solidariedade com o povo amapaense doutor Efraim eu diria que isso acontece diante do aumento do diálogo e da transparência que estamos promovendo sem diálogo com todos os agentes com todos os consumidores seria impossível a gente conduzir a regulação do setor e reestabelecer esse diálogo foi muito produtivo a gente eu lembro que nós realizamos logo como quando todos né integramos aqui a nova gestão lembro que realizamos uma série de reuniões com as associações para conhecer as suas prioridades as suas demandas o que motivou um reordenamento na ocasião do planejamento estratégico em 19 e 20 e lembro também que nós estreitamos a comunicação com o Congresso Nacional que de alguma maneira se queixava de falta de diálogo com o regulador e conosco está havendo uma interlocução plena e adiante disso em 2019 nós tivemos pela primeira vez na história da ANEL o presidente da comissão de infraestrutura do Senado Federal fazendo uma sustentação oral na casa e atribuo a esse trabalho de estreitar a comunicação com o Congresso Nacional no dia de hoje recebermos também uma sustentação oral de como o senhor disse do presidente de um dos poderes da República como presidente do Senado é o presidente do Congresso Nacional também aqui em função dos novos tempos mas de maneira virtual mas temos um fato inédito o presidente de um dos poderes da República fazendo também uma sustentação oral em nossa sessão então esse trabalho de estreitar essa comunicação com todos os atores da sociedade com os agentes com os consumidores e sobretudo com o Parlamento isso no dia de hoje é um simbolismo permitiu com que a gente resolvesse o problema do GSF isso só ocorreu fruto do diálogo que esta casa que o poder executivo tem com o Congresso Nacional a gente não consegue construir soluções sem o envolvimento de todos esses atores então hoje o dia de hoje foi muito simbólico aqui nas reuniões do nosso colegiado só fazer uma parte do diretor-geral a reciprocidade ela é tão verdadeira o senhor colocou a questão do GSF a deferência que o poder a deferência que o Senado Federal deu para essa casa no ambiente de aprovação de GSF quando nós lá estivemos acompanhando o ministro de Minas e Energia então isso tudo é o que o senhor fala é o coroamento de todo esse diálogo é o trânsito que facilita e com o diálogo a gente consegue construir soluções fantásticas e o senhor relembrou muito bem logo no início da sentada desse colegiado aqui da posse de todos os diretores Bom, senhores diretores eu estava tentando falar aqui mas eu acho que o microfone estava desligado pois vocês não me ouviram eu também quero parabenizar aqui o encaminhamento do relator e toda a dedicação dele ao processo enquanto o Sandoval falava aqui eu estava me lembrando do esforço que foi fazer a regulamentação da conta COVID e quando eu digo nosso esforço eu digo da agência como um todo foi um processo de construção de regulamento idas e vindas dos encaminhamentos muitas reuniões e hoje eu preciso dizer que o processo tarifário da CEA com a aplicação do recurso da conta COVID me trouxe a satisfação do dever cumprido eu falo isso porque antes de tudo a gente trabalha em favor do interesse público e do bem da coletividade então acho que de nada adiantaria a gente gastar nosso tempo aqui em planilhas de Excel regulamento tecnicamente muito preciso se esses não estivessem aderentes à realidade da nossa sociedade e que não trouxessem um benefício e um equilíbrio para o setor como um todo eu acho que no cenário atual com esses desafios que se apresentam para o setor em 2020 que se apresentaram em 2020 a gente teve desafios que se colocaram às várias dimensões da condição humana e hoje eu consigo claramente visualizar como a medida da conta COVID foi necessária e acertada porque ela não cumpriu apenas aquela condição fria de número de um acerto contábil ela buscou também um bem-estar social que seguramente é o valor que a gente mais deve salvar guardar aqui em qualquer normativo e em relação ao reajuste da CEA eu percebo que a gente caminha para uma solução regulatória mais justa que garante o direito do consumidor do Amapá a redução dessas tarifas isso tanto por parte da devolução de financeiros de um valor devido à sociedade amapaense como da aplicação da integralidade do recurso da conta COVID e esse recurso da conta COVID é importante dizer que ele já foi utilizado pela empresa para pagamento de dívida setorial e que agora ele tem que ser devidamente revertido em favor dos consumidores de acordo com as regras lá da conta então acho que não há como ignorar que essa redução tarifária acho que por feliz sincronia vem no momento oportuno e traz um alívio financeiro aos consumidores do Amapá que estão enfrentando um mês muito difícil com a interrupção do fornecimento de energia elétrica e como bem mencionou o diretor Efraim em sua fala destacando aqui a MP 10.010 que foi publicada na semana passada ela já isentou esses consumidores do pagamento da fatura de energia elétrica para os próximos 30 dias acho que nada mais justo diante do ocorrido e agora vem o processo tarifário que respeita todo o rito todas as regras contratuais e acaba resultando nessa redução de tarifas que é muito bem-vinda parabéns diretor Sandoval acho que aqui já até declaro o meu voto com o relator muito obrigado a todos os cumprimentos mas como eu disse foi uma construção feita com várias mãos todos participaram e opinaram no sentido de que a gente construísse esse cenário e a interlocução com outros poderes como foi falado pelo diretor André é muito importante porque nós vivemos uma crise lá no Amapá que seguramente uma só instituição não daria todas as respostas necessárias anel dentro do seu campo de atuação um deles que é a fixação de tarifa atuou com sensibilidade ao povo do Amapá atuou com diálogo com as autoridades envolvidas do Estado com o presidente do Senado o senador Davi Alcolumbre com o Ministério de Minas e Energia e construímos sim juntos aqui eu envolvo todos os diretores porque foi contribuição dos senhores também o resultado que a gente apresenta hoje muito obrigado Bom, mas só reafirmar o aumento do diálogo da transparência e da transparência e reafirmar esse estreitamento da comunicação com o Congresso Nacional o que tem levado a resultados e conquistas importantes para todo o setor elétrico brasileiro em função desta postura Bom, também diante da fala do presidente Davi Alcolumbre ressaltar que a ANEL atua para que as causas desse episódio dessa ocorrência no Amapá sejam devidamente levantadas analisadas e comprovadas permitindo a partir de sua correta identificação que as medidas corretivas apropriadas sejam implantadas vamos apurar já tenho dito isso e não e vou dizer novamente vamos apurar com todo o rigor a responsabilidade dos atores envolvidos nós não vamos só apurar as causas que levou a esse apagão no Amapá e apresentar as medidas corretivas do efeito em si mas vamos também apurar a responsabilidade e aplicar as medidas punitivas cabíveis diante da evidência dos fatos e sobre o processo tarifário do Amapá cumprimentar o diretor relator diretor Sandoval que sob sua liderança evoluiu-se em relação ao primeiro encaminhamento que foi até disponibilizado no site da ANEL de suspender por 60 dias o processo tarifário e sobre a sua liderança chegou-se a um resultado bem aderente ao interesse público considerando que a conta Covid ela foi utilizada em todo o país para reduzir tarifa e considerando os financeiros que temos no Amapá especificamente devido a Croacinunes que como disse o diretor Sandoval a conta Covid tem 60 milhões de reais e de Croacinunes financeiro da casa de 113 milhões de reais e que esses recursos nesse momento se revestem em benefício da sociedade do Amapá com essa proposta de redução de tarifa uma redução que tem um efeito médio de 4,12% sendo que na baixa tensão de 5,89% e na alta tensão de 1,65% dizer que para o consumidor residencial ou seja que paga uma tarifa da baixa tensão conforme o diretor Sandoval fez questão de mostrar em seu voto esse consumidor residencial que paga uma tarifa hoje hoje não que paga uma tarifa até o dia 29 de novembro de 537 reais e 19 centavos a partir de 30 de novembro diante do resultado que se encaminha que hoje essa tarifa vai baixar para 505 reais e 24 centavos então é uma redução no consumidor residencial de 5,95% praticamente 6% de redução da tarifa do consumidor residencial do Amapá e diante desse cenário que está e faço questão de frisar baseado nas regras do processo tarifário como disse o diretor Sandoval aqui ninguém faz alquimia se existe um processo em que tem um regramento a ser cumprido e que temos pouquíssima flexibilidade de atuar é o processo tarifário o processo tarifário segue regras claras estabelecidas pela agência e nesse contexto o Amapá que já tem a tarifa mais baixa dos sete estados do norte do Brasil vai continuar na sétima posição reduzindo ainda mais a tarifa hoje nós temos a Celpa no Pará com a tarifa mais alta de 0,70 centavos reais por megawatt hora Amazonas de 0,66 Tocantins 0,64 Roraima 0,61 Rondônia 0,57 o Acre também com 0,57 e agora o Amapá que era 0,53 e com esse novo resultado no processo tarifário vai para 0,50 e como foi mostrado pelo diretor Sandoval ele sai da 40ª posição no ranking nacional de 53 concessionárias para 52ª ou seja é praticamente a menor tarifa do país a que é praticada no estado do Amapá e tudo isso seguindo as regras do processo tarifário sem alquimia regulatória acho importante fazer esse destaque parabenizar o diretor Sandoval com a liderança que conduziu esse processo e que chegamos a um resultado muito adequado à sociedade amapaense então em votação eu acompanho o voto do relator também voto com o relator também voto com o relator diretor Sandoval também voto com o relator e colocamos que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CEA companhia de eletricidade do Amapá que deve vigorar a partir de 30 de novembro de 2020 e até 29 de novembro de 2021 de acordo com a portaria ministerial de designação devendo a distribuidora revisar o faturamento que eventualmente tenha sido feito no período mencionado ou seja do dia 30 e do dia 1º tendo em vista que a tarifa está sendo divulgada hoje que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 4,12% sendo 1,65% para alta tensão e menos 5,89% para os consumidores de baixa tensão e dentro do universo da baixa tensão para os consumidores residenciais de menos 5,95% e demais itens conforme dispositivo de voto do relator próximo processo é diretor é está um problema aqui na senhores diretores eu vou pedir inversão da ordem de pauta senhor diretor geral para a gente tentar votar CDE para ver se a gente ainda publica hoje podemos avançar e chamar o processo da CDE um minuto diretores o item 10 então processo 48 500 00 49 82 2020 56 proposta de abertura de consulta pública com vista a colher subsídios e informações adicionais para definição do orçamento anual da conta de desenvolvimento energético CDE de 2021 diretor relator Efraim Pereira da Cruz senhores diretores eu a gente estava fechando os números da CDE mas está no e-mail de todos os senhores também está no e-mail do senhor secretário-geral para quem teve duas extraordinárias na semana eu estou até conseguindo manter o ritmo processo 48 500 49 82 2020 traço 56 proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para definir os orçamentos e as cotas anuais da cota de desenvolvimento energético CDE de 2021 senhor secretário-geral vou dispensar a apresentação técnica tendo em vista que a abertura mas aí eu vou fazer um apanhado aqui de toda a abertura a lei 10.438 de 26 de abril de 2002 cria a conta de desenvolvimento energético do fundo setorial com o objetivo de prover recursos para o custeio de diversas políticas públicas do setor elétrico brasileiro o submódulo 5.2 dos procedimentos de regulação tarifária definiu a metodologia de cálculo para a gestão da CDE pela câmara de comercialização de energia elétrica e para a aprovação pela ANEL do orçamento e das cotas anuais a serem pagas pelos agentes do setor diante da relevância à presente instrução frisa-se a edição do governo federal da medida provisória 998 de 1º de setembro de 2020 já várias vezes louvadas por todos os diretores dessa casa que altera vários dispositivos legais visando a redução das tarifas dos consumidores de energia elétrica com relevante reflexo no processo do orçamento da CDE cito cito aqui o caso da lei 9991 que trata de PID e eficiência energética que virou parte que criou e alternou a questão da receita e virou parte para a receita da CDE cito a lei 5.665 que trata da questão da RGR e também dos ativos imobilizados em curso cito também o caso da 10.438 hoje de 2002 que também trata da questão das cotas de CDE onde altera as questões relacionadas a Rondônia e Acre que antigamente estava geograficamente plotado de forma eletroenergética e agora passa a ser de forma geográfica dentro do norte do país e também altera a 12.111 que versa sobre as questões do cálculo do ACR médio nos sistemas onde nós temos sistemas isolados em 28 de setembro de 2020 o processo foi distribuído por solteio a minha relatoria em face desse cenário por meio do memorando 363 de 27 de novembro de 20 a SGT foi orientada a respeito de dados atinentes a projeção de receita para constar da peça orçamentária de 2021 da CDE advinda dos recursos de pesquisa e desenvolvimento em eficiência energética em linhas com as disposições da supracitada medida provisória e numa interlocução direta com a doutora Elisa Bastos que é a atual diretora relatora do processo que irá regulamentar essas questões atinentes a 998 no processo de P&D e eficiência energética dentro da nossa casa após essa instrução processual superintendência de gestão tarifária e de regulação dos serviços de geração elaboraram a nota técnica número 238 de 2020 com a proposta do orçamento de 2021 da CDE a ser submetida a consulta pública é o relatório senhores diretores temos sustentação oral então procuradoria o senhor diretor se traz uma proposta de abertura de consulta pública para tratar do orçamento da CDE estamos em uma fase inicial do processo e também não houve consulta à procuradoria sendo assim a procuradoria vai se pronunciar somente em relação a observação do RIC que está sendo observado nos termos do artigo 4º para o terceiro da lei nº 247 e do artigo 9º da lei nº 3.848 sendo assim a procuradoria opina pela abertura de consulta pública senhores diretores o total primeiramente agradeceu o nosso doutor procurador doutor Ramalho que hoje está aqui previsto para sair duas horas da manhã viu doutor André o total de gastos previsto para 2021 é da ordem de 24 bilhões sendo a principal fonte de receita equivalente a 19 bilhões ponto 831 milhões provenientes das cotas pagas pelos consumidores mediante cargo de tarifa de uso do sistema distribuição TUSD e transmissão TUSD com redução de aproximadamente 273 milhões de reais referenciando a 2020 e aqui senhores diretores destaco a medida provisória 998 que teve o condão de reduzir em aproximadamente após todas as nuances da medida provisória nós ainda estamos reduzindo as cotas de CDE na ordem de 273 milhões de reais referenciando 2020 para 2021 em grande medida a redução das cotas de CDE deve-se aos efeitos da medida provisória 998 de 2020 eis que restou definida nova fonte de receita para a CDE como já observado advindo dos recursos do programa de P&D e eficiência energética não executados ou comprometidos em valor superior ao incremento das despesas ratificando e lembrando aqui que os números finais desse processo serão deliberados no processo de relatoria da doutora Elisa Basso que regulamentará a 998 aqui nós estamos falando de tratamento orçamentário com relação ao saldo da CDE ao final do exercício de 2020 apurando em seu fluxo o caixa tem uma previsão da ordem de 526 milhões 526,4 milhões que seguem para 2021 com relação às despesas no período de dezembro de 2019 a setembro de 2020 houve incremento na ordem de 2,1 milhões de famílias na taxa de serviços alcançando 11 milhões 278 mil 362 famílias beneficiadas o reembolso mensal regular aumentou na ordem de 53 milhões no período e aqui eu explico senhores diretores desta feita a estimativa de repasse da CDE para a subvenção da tarifa baixa renda em 2021 foi apurada foi apurada em 3,5 bilhões considerando a previsão de variação do mercado de 4,3 e do índice nacional de preço do consumidor amplo de 3,37 em que pese senhores diretores nós estaremos tendo aumento no tocante a tarifa social ainda assim a medida provisória teve o condão de baixar as cotas de CDE e eu diria que se tem algum subsídio justo nesse país este com certeza é o de tarifa social além dos benefícios aos consumidores da subclasse residencial baixa renda a CDE financia os descontos concedidos no segmento de distribuição para esses demais subsídios tarifários o valor estimado é da ordem de 8,183 bilhões de reais quanto aos descontos tarifários na transmissão a despesa estimada para 2021 totalizou 1,042 bilhão para essa estimativa foram considerados os montantes de uso do sistema de transmissão MUST contratados em 20 a TUST do ciclo 2021 para o primeiro semestre e a TUST estimada do ciclo 2021 para o segundo semestre desse montante mais de 90% são destinados ao agente de geração com previsão de entrada de cerca de 180 novos beneficiários no período já quanto a subvenção das cooperativas de eletrificação rural que conforme norma ela deve compensar e reduzir a densidade de carga das cooperativas de eletrificação rural foram considerados valores das subvenções já homologados os processos tarifários das cooperativas de eletrificação rural realizados em 2020 as superintendências previram um total de aproximadamente 379,8 milhões de subvenção para 2021 contemplando 48 cooperativas já com relação ao carvão mineral foram previstos aproximadamente 773 milhões para o reembolso do carvão mineral nacional em 2021 no sentido de prover gerações a partir dessa fonte já no tocante ao consumo de combustíveis fósseis o que denominamos de CCC destaca-se o valor estimado dos dispêndios da CCC para 2021 equivalente a 7,885 bilhões resultando em um valor na ordem de 5% superior ao definido no orçamento de 20 frise-se um percentual de incremento anual inferior aos observados em processos orçamentários recentes ou seja em que pese ter aumento esse aumento é inferior ao que já vinha ocorrendo nos últimos anos com relação ao item subrogação da CCC que justamente a gente trata de obras que interligam sistemas isolados e que de certa forma atenuam a conta de subrogação da CCC nos anos subsequentes informamos que a gente está falando de um total no primeiro bloco constam projetos localizados na área de concessão da distribuidora Energiza Mato Grosso e Equatorial Piauí Pará que totalizam 64 milhões 261 mil 158 reais e 31 centavos já no tocante ao segundo envolvendo as localidades atendidas pela Amazonas Energia Energiza Acre o valor é da ordem de 165 milhões já para os municípios do estado do Pará e Rondônia o montante é da ordem de 405 milhões de reais nessa linha o valor de subrogação para o orçamento de 2021 é a soma dos valores registrados anteriormente que perfaz próximo de 635 milhões de reais sobre contratação da Amazonas Energia tem um tópico no tocante a regulamentação da lei que assume a sobrecontratação de energia e considerando de 19 a 20 nós estamos falando em orçamento na ordem de 270 milhões ainda ainda no tocante aos custos administrativos e financeiros e tributários devido a CCC nós temos algo em torno de 17 milhões 819 mil 246 sendo que nós estamos falando de uma redução de aproximadamente 31% em relações aos custos contemplados em 2020 e aqui nós louvamos a gestão da Câmara de Comercialização de Energia na pessoa do doutor Rui Altieri que em grande parte é merecedor tendo em vista a redução hora que nós estamos aqui a aprovar no tocante também a reserva técnica senhores diretores conforme regulamento 5.2 do PRORETE o valor da reserva técnica está limitado a 5% no entanto reiteradamente a diretoria vem encaminhando deliberações no sentido de não contemplar essa rúbrica nos orçamentos aprovados da CDE motivo pelo qual compreendo pela não inserção já na abertura do orçamento para 2021 que será submetido a consulta pública já no tocante as receitas senhores diretores o orçamento da RGR para 2021 indica um saldo a ser transferido para a CDE da ordem de 879 milhões conquanto esse montante não considera qualquer valor de dispêndio disposto na medida provisória 998 portanto deduzindo o que está previsto na 998 no tocante a isenção de RGR que denota valores próximos de 686 milhões em contrapartida com o que temos de recursos da RGR nós estamos falando aí de uma resultante na ordem de 193 milhões de reais com relação aos recursos de programas de P&D e eficiência energética segundo a medida provisória 998 houve uma articulação entre o nosso gabinete e o gabinete da então diretora Elisa Baços que nos apontou a transferência de recursos não comprometido com projetos contratados ou iniciados a CDE em favor da modicidade entre o período de 1º de setembro de 2020 a 31 de dezembro lembrando aqui que apenas em caráter orçamentário diretor Elisa ainda abrirá a CP que tratará do tema de forma muito específica e que será o número final a ser considerado para a CDE de 2021 no entanto nós teremos uma cobertura uma possibilidade de cobertura orçamentária referenciada pelo gabinete da doutora Elisa Baços o qual a gente trouxe aqui os números para a nossa abertura de CP partindo-se das informações atualmente disponibilizadas pela superintendência de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética e pela SFF a saldo contábil indicando um passivo na ordem de 2,761 bilhões e foi razoável considerar algo em torno de 70% desse montante para ser alocado para o orçamento da CDE em 2021 no tocante a P&D complementarmente também partindo-se das premissas da SPA e da SFF no tocante aos valores de 339 milhões de reais associados aos meses de setembro de 2020 a dezembro de 2021 pegando o que a lei já denota na questão dos 30% de 70% entendo que também devem ser destinados ao orçamento da CDE para o ano de 2021 diante disto julgo presente evidências para considerar o valor a título e a caráter orçamentário o valor na ordem de 2 bilhões 273 milhões 271 mil 829 reais e 53 centavos resultante da soma dos valores anotados anteriormente como receita destinada a CDE para 2021 essa informação seguindo recomendação desta relatoria constou na consolidação da nota técnica número 238 de 2020 e aqui senhores diretores gostaria também de chamar a atenção algo que eu já falei que esse número é resultante de um apurado feito em conjunto com a relatoria da regulamentação do P&D na lavra da doutora Elisa Bastos com relação às cotas de CDE uso pelo exposto a cota anual da CDE uso de 2021 resultou no valor de 19 bilhões 831 19 831 bilhões de reais correspondente a diferença total entre os usos dos recursos do fundo setorial e a arrecadação das demais fontes de receita e aqui senhores diretores cabe destacar que por mais que a gente tenha um orçamento da CDE na ordem de 24 bilhões o que denota a irresponsabilidade aos consumidores é na ordem de 19 831 bilhões 273 milhões a menor do que as cotas do ano passado ou seja do ano de 2020 corrente agora de 2020 no tocante a proposta a ser submetida a consulta pública considerando as relevantes discussões em curso compreendo oportuno e conveniente para essa instrução referente a definição do orçamento da CDE estabelecer consulta pública pelo período de 45 dias de modo a permitir que os fatos novos trazidos ao contexto da definição da peça orçamentária possam ser objeto de avaliação transparente e efetiva junto à sociedade por outro lado em razão deste encaminhamento resultando no deslocamento deliberativo definitivo a respeito da matéria para 21 torna-se imperioso neste momento estabelecermos de modo preliminar cotas para janeiro do próximo ano isso decorre do fato de não ser razoável suspender o repasse dos recursos para atender as despesas cobertas pelo fundo setorial cabendo ainda a aprovação de cotas provisórias a serem colhidas pelas concessionárias de distribuição no tocante no caso restringe-se tal operação a competência de janeiro de 2021 cujo recolhimento ocorre até o dia 10 do próprio mês para os agentes de transição não há qualquer repercussão imediata uma vez que os novos valores de TUS de CDE terão aplicação ao final do mês de fevereiro de 2021 o que seria algo que poderia se denotar impeditivo não se mostra tendo em vista a regra quando se apura os encargos devido a competência de janeiro ele reflete em fevereiro para as permissionárias a cota provisória também não terá repercussão pois os novos cursos unitários serão apenas utilizados a partir dos processos tarifários de abril de 2021 assim propõe-se de forma excepcional a fixação da cota mensal provisória de janeiro de 2021 para as concessionárias de distribuição conforme recomendado pelas nossas áreas técnicas o rateio da cota provisória seguirá a mesma proporção observada nos rateios das cotas anuais com relação a adequações do PRORET para a delimitação dos recursos da CDE em razão da conta COVID a medida provisória 950 dentre outras ações autorizou a realização de operações de crédito para a captação de recursos financeiros vinculadas medidas de enfrentamento aos impactos do setor elétrico decorrente do estado de calamidade pública designando a CDE como veículo para a amortização dessas operações financeiras diante desse contexto nos termos da nota técnica 230 a SGT recomendou a abertura de consulta pública com a finalidade de propor modificações do submódulo 7.1 7.2 do PRORET visando dar a efetividade a segregação de cotas específicas por distribuidora na parcela a ser alocada na TUSD e na tarifa de energia em linha com as premissas do decreto presidencial da resolução normativa citada anteriormente ao explicar as nuances dessa estruturação entendemos por bem que daremos transparência à sociedade no tocante às cotas de janeiro já estaremos contemplando todas as nuances da 998 bem como o acordo de mediação que ora nós acabamos de aprovar feitos senhores diretores essa contextualização das principais rubricas que envolvem a questão do orçamento da CDE informo que a dispensa da apresentação técnica tendo em vista o avançado horário mas como estamos em avanço de abertura de consulta pública nós teremos a oportunidade da nossa valorosa SGT e as demais áreas poderem ao final da consulta pública fazer um escrutínio um pouco maior de todas as consolidações das nossas contribuições que com certeza haverão de vir feitas essas considerações senhores diretores a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo número 48 500 4982 2020 56 voto pela abertura de consulta pública por intermédio perdão por intercâmbio documental de 2 de dezembro de 2020 a 17 de janeiro de 2021 a fim de colher subsídios e informações adicionais para primeiro definir o orçamento e as cotas anuais da cota de desenvolvimento energético de 2021 e adequar os submódulos 7.1 e 7.2 do PRORET a fim de estabelecer novos componentes tarifários na tarifa de uso do sistema de distribuição TUSD e na tarifa de energia TE relacionados a definição de cotas específicas da CDE atinentes à conta COVID ademais voto por definir provisoriamente nos termos da resolução homologatória em anexo as cotas de CDE para o mês de janeiro de 2021 é o voto senhores diretores em discussão a matéria bom diretor Efraim diretor André eu quero aqui parabenizar o voto do diretor Efraim e dizer que a medida provisória 998 ela foi criada pelo governo federal e tem como um dos seus objetivos trazer modicidade tarifária por meio de destinação de recursos para a CDE até 31 de dezembro de 2025 então nesse sentido o artigo primeiro dessa MP ela trouxe alterações na lei 9.991 e prescreve que os recursos que são referentes a PID e eficiência energética que não estejam comprometidos com projetos contratados iniciados eles devem ser destinados a CDE e como bem disse o diretor Efraim a gente a gente trabalhou bem bem em conjunto nesse nesse processo da CDE porque está sob a minha relatoria o processo referente a regulamentação do artigo primeiro da MP e as áreas responsáveis pela pela instrução desse processo é a SPE e a SFF eu estou trabalhando diretamente junto às áreas para a gente definir premissas que vão nortear essa regulamentação por isso eu acho que é importante ressaltar no âmbito desse processo para definição de orçamento da CDE de 2021 que está sob a relatoria do diretor Efraim que a rubrica referente a PID é para fins orçamentários isso foi muito bem observado pelo relator e no mais nessa estimativa que foi utilizada nesse processo partiu de números que foram informados pelos agentes no âmbito mesmo do processo de regulamentação da MP 998 quando eles responderam os ofícios que foram enviados em relação a esses projetos eu encaminhei isso no âmbito desse processo ou seja esses números eles foram são números informados mas ainda são números que estão passíveis de fiscalização pela SFF então existe uma possibilidade de alteração nesse montante e por fim eu gostaria de destacar que a ANEL ela está trabalhando intensamente para regulamentar esse artigo primeiro da MP e focada em alcançar dessa forma a tão desejada modicidade tarifária e ao mesmo tempo assegurar os projetos de PID que já estão contratados e iniciados acho que o diretor Efraim teve uma excelente interação com o meu gabinete o gabinete do diretor Efraim para que a gente conseguisse trazer um número para conseguir trazer esse número para aprovação da CDE são essas as minhas observações diretor André eu gostaria também eu acho importante fazer aqui uma referência indo na mesma linha que a diretora Elisa e esse esforço do diretor Efraim para estabelecer essa estimativa orçamentária como ele disse de transferência de recursos de PID e eficiência energética da ordem de 2.2 bilhões de reais a CDE então isso aí é extremamente relevante essa transferência ainda que orçamentária como disse a diretora Elisa que ainda pode passar por revisões do ponto de vista do financeiro que será transferido mas ele beneficia o consumidor da mesma forma que beneficiaria caso esses recursos fossem aplicados em projetos de PID e eficiência energética o que se quer como programas de pesquisa e desenvolvimento é também beneficiar o consumidor com tarifas mais baixas com melhor eficiência e melhor qualidade na prestação do serviço portanto esses recursos que não foram utilizados ao longo do tempo em cerca de 10 anos que não foram utilizados em projetos e aqueles que não estão comprometidos poderão trazer efeito semelhante ao que trariam os projetos de pesquisa e desenvolvimento que seriam desenvolvidos com eles é claro e aí que eu quero fazer aqui uma ponderação que considero muito relevante que há necessidade de que sejam revistos os planos de aplicação dos recursos para que eles sejam aplicados efetivamente em pesquisa e desenvolvimento que é um segmento importantíssimo para o desenvolvimento do país e eu acho que há uma carência de recursos nesse segmento e nós precisamos que esses recursos sejam efetivamente aplicados nos programas de pesquisa e faço referência também aqui faço eco aquilo que disse a diretora Elisa em relação aos objetivos da medida provisória 998 objetivos de modicidade e tarifária objetivos de redução de tarifa faço aqui a menção a que disse o diretor Efraim que há uma redução da conta CDE quando nós olhamos para os valores de 2020 então isso realmente está contribuindo para a modicidade tarifária então são essas as minhas observações acho que precisamos rever aí os planos de aplicação dos recursos em P&D para que eles realmente todo o montante que é disponibilizado pelos agentes por força da lei 991 eles sejam efetivamente aplicados mas aqueles que não foram aplicados até então acho que essa medida de transferência para a CDE realmente vão contribuir para beneficiar os consumidores de um modo geral Perfeito doutor Elvio eu gostaria também de me associar às colocações da diretora Elisa às suas colocações e ao voto do relator parabenizá-lo por essa instrução e fazer alguns destaques primeiro nós temos na proposta que está sendo submetida à audiência pública um aumento expressivo na parcela destinada à tarifa social baixa renda que em 2020 foi utilizado 2.661 agora em 2021 está previsto 3.499 é um aumento mas das políticas públicas postas esta é a mais justa e na minha visão nós estamos aqui com esse aumento dando total eficácia à política pública que está em vigor eu acho que apesar de estarmos aumentando esse valor estamos alinhados com a política pública em vigor beneficiando milhões de brasileiros que tem direito a fazer uso da tarifa social e não fazem por uma questão de cadastramento e aqui a gente está conseguindo efetividade nesse sentido outro dia em debate aqui no colegiado foi sinalizado a importância de dar efetividade a essa política pública inclusive soltamos um ofício circular às distribuidoras de energia demandando que divulguem que se esforcem para que essa política pública estabelecida em lei tenha total eficácia ao passo que também destaco o item no item despesa os descontos tarifários na distribuição aqui nós estamos tendo uma redução em 2020 de 8.494 para 8.183 uma redução de 4% de 311 milhões e uma redução a qual atribua a um esforço descomunal desta agência em parceria com o Ministério de Minas e Energia para retirar subsídios da tarifa e aqui nós estamos esse item da despesa está reduzindo sobretudo em função de um decreto estabelecido e editado pelo Presidente da República no final de 2018 em que retirou a ordem de 20% o desconto dado conferido a tarifa do rural e ao serviço público de água e esgoto então a ordem de 20% ao ano então em 2019 saiu 20% em 2020 40% e agora para 2021 60% retirado ficando na tarifa apenas 40% e temos a MP998 que ainda não opera aqui seus efeitos mas que retira também observando uma transição os 50% das fontes renováveis o que todo o setor entende como adequado tendo em vista que essas fontes alcançaram a maturidade tecnológica e que em breve também estará operando seus efeitos ajudando na redução desse item de despesa de desconto tarifário na distribuição ao passo que a gente também destaca a questão da CCC que é uma luta dessa agência para buscar a estabilidade desse item aqui está tendo um aumento de 5% de 366 milhões já na parte de receitas eu destaco que temos um saldo em conta de 526 milhões o que é extremamente benéfico o que significa dizer que nós arrecadamos 526 milhões no ciclo 20 que não foi usado então ela entra como crédito aqui aos consumidores proporcionando a redução da cota CDE uso bom a título de política pública nós estamos então subindo em 10% de 21 bilhões e 912 que foi o valor da política pública em 2020 para 24 bilhões 101 milhões que é o valor proposto aqui para 2021 mas na cota que é paga na tarifa a gente está observando uma redução em grande medida pelos efeitos da MP 998 então a cota que é o valor que é posto na tarifa para ratear com os consumidores que em 2020 foi de 20 bilhões 105 milhões agora em 2021 de acordo com a proposta que está sendo encaminhada pelo relator diretor Efraim para audiência pública é uma redução de 273 milhões de reais para 19 milhões 831 esse é um fato inédito eu gostaria de destacar que desde 2017 a gente não observa uma redução da cota só teve aumento em 18 em 19 e 20 e após esse período nós estamos então apreciando uma redução da cota no valor de 273 milhões eu acho que a grande mensagem que se tira dessa abertura de audiência pública é que estamos propondo uma redução na cota que vai ser arrecadada de cada brasileiro de 273 milhões de reais digo aos senhores diretores que é gratificante ver o trabalho que estamos exercendo surtir efeitos e a gente consegue lograr os êxitos de reduzir a cota e tudo isso em benefício da tarifa afinal de contas um dos principais vilões da tarifa elevada é justamente o valor arrecadado para a política pública e agora em 21 a proposta é para que isso seja reduzido e só reforçar o que o doutor Elvio já colocou que a doutora Elisa já colocou a questão da MP998 no que diz respeito aos recursos de P&D em nenhum momento esta casa está afetando os investimentos que já estão em curso a política segue normalmente nós não estamos afetando em nada nem desincentivando e muito menos estimulando o programa de P&D e eficiência energética os recursos que estão sendo utilizados eram justamente aqueles que estava sobrando que não estava sendo utilizado que estava formando um reservatório e nada mais justo no momento em que a sociedade está afetada diante da pandemia do Covid esse recurso seja utilizado em benefício dessa própria sociedade esses próximos próprios consumidores foram eles que arrecadaram esse recurso para atenuar elevação tarifária mas deixar claro que isso não está afetando a política de P&D e a política de eficiência energética em curso no país até porque temos a plena convicção que para sair da pandemia pesquisa e desenvolvimento é fundamental não só para sair da pandemia mas para um crescimento sustentável de um país então reafirmamos aqui nossa plena convicção e apoio aos programas de P&D e de eficiência energética doutor André tem um ponto que o senhor tocou que merece toda a importância do mundo recentemente juntamente acompanhando vossa senhoria e o diretor Sandoval nós estivemos em Rondônia conhecendo as obras de interligação da região da 429 nessa peça orçamentária da CD a gente está contemplando algo próximo de 650 milhões de reais para obras nesse sentido o que é importante disso é o fator redutor dessas obras para a rubrica CCC nos próximos anos ali naquela região da 429 a CCC está investindo algo na ordem de 250 milhões o que significa dizer que como ali está no payback de aproximadamente 1,2 anos a gente já está falando que vai ser interligado agora em 2020 em dezembro interliga 100% a gente já está falando em redução na ordem de 200 milhões para o ambiente da próxima peça orçamentária para o ano de 2022 da mesma forma que a mediação retira de 22 400 milhões e de 23 400 milhões então o ponto indicativo dessa peça orçamentária e de tudo que aqui consta como ações da agência nacional de energia elétrica do ministério de minas e energia com a edição da 998 tirando esse subsídio das fontes incentivadas é que nós temos senhores diretores uma tendência de queda da CDE daqui para frente de forma muito grande sobretudo na conta CCC que representa 8 bilhões em que as obras de interligação do Amazonas do Pará as obras de interligação do Acre e as obras de interligação também do Amazonas Pará Rondônia Acre elas vão induzir a uma redução de consumo de combustíveis fósseis o que naturalmente vai reduzir a conta da CCC daqui para frente e de forma permanente então é só esse o registro e fazer aqui a menção que nós fizemos lá em Rondônia da grandeza que a obra que a Agência Nacional de Energia Elétrica por meio da conta de CCC do 12 está imprimindo nessas localidades às vezes a população não tem conhecimento mas aquilo é um dinheiro da conta CCC do fundo CCC controlado pela Agência Nacional de Energia Elétrica são obras do governo federal por meio do fundo CCC e que a gente precisa estar cada vez mais levando ao conhecimento da população lá só em Rondônia doutor Elvio a gente está falando em investir para mais de 600 milhões de reais de interligação dos sistemas isolados no Amazonas no Pará no Acre cada vez mais só esse registro senhor diretor geral ok em votação eu acompanho o voto do relator também voto com o relator desculpe diretor Elisa também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL decidiu pela abertura de consulta pública por intercâmbio de documental de 2 de dezembro a 17 de janeiro é um domingo portanto vamos passar para o dia para a segunda-feira de 2 de dezembro 18 de janeiro de 2021 a fim de colher subsídios e informações adicionais para definir o orçamento e as cotas anuais da CDE de 2021 e adequar os modos 7.1 e 7.2 do PRORET a fim de estabelecer novos componentes tarifários da tarifa de uso do sistema de distribuição e da tarifa de energia relacionada da definição da cota específica da CDE atinente a conta COVID ademais voto por definir provisoriamente nos termos da resolução homologatória as cotas da CDE uso para o mês de janeiro e de 21 então a diretoria define essas cotas conforme apresentado pelo relator próximo item item 4 processo 48.500.051 71.2019.39 e 48.500.0 73.2020.2019 resultados da primeira e segunda fase da consulta pública número 33 e da consulta pública número 45 de 2020 instituídas respectivamente com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da regulamentação que trata das exposições financeiras de energia secundária do mecanismo de realocação de energia para alteração da regra de alocação de energia do MRE e para aprimoramento dos critérios de sazonalização de garantia física de usinas hidrelétricas participantes do MRE diretora relatora Elisa Bastosilva boa tarde a todos o mecanismo de realocação de energia MRE instituído pelo decreto 2655 é um mecanismo financeiro de compartilhamento dos riscos hidrológicos associados associados à otimização eletroenergética do SIM no que diz respeito ao despacho centralizado das unidades de geração de energia elétrica realizado pelo operador nacional do sistema elétrico o MRE busca permitir que todas as usinas participantes atinjam seus níveis de garantia física sob o ponto de vista contábil independente de seus níveis reais de produção de energia desde que a geração total do MRE não esteja abaixo do total de garantia física das usinas hidrelétricas associadas ao SIM esse mecanismo abrange concursoriamente todas as usinas hidrelétricas sujeitas ao despacho centralizado e as usinas hidrelétricas com modalidade de despacho não centralizado que optarem por dele participar ao longo do ano de 2019 o MRE foi objeto de análise por parte de agentes de geração distribuição associações do setor CCE MME e pela própria ANEL o assunto foi abordado no relatório final do grupo de trabalho de modernização do setor elétrico do MME publicado em outubro de 2019 com a conclusão de que apesar do MRE não ter a capacidade de mitigar riscos sistêmicos como secas prolongadas experimentadas nos anos anteriores o mecanismo continua cumprindo seu papel de mitigar os riscos individuais decorrentes dos regimes hidrológicos das diversas bacias e da otimização dos recursos realizada pelo operador do sistema também em outubro de 2019 a partir de pleito de agentes de geração e distribuição a ANEL instaurou o processo para avaliar a necessidade de aprimorar regras sobre exposições financeiras decorrentes da alocação de energia secundária das usinas do MRE em 12 de novembro de 2019 na 42ª reunião pública ordinária da diretoria foi então instaurada a consulta pública número 33 de 2019 para discussão sobre as alternativas mapeadas pela SRG quais sejam manter a regra de comercialização vigente sem estabelecer tratamento diferenciado às exposições financeiras e energia secundária alternativa 2 estabelecer limite físico para tratamento de exposições financeiras de energia secundária a todos os geradores do MRE e alternativa 3 estabelecer limite físico para tratamento das exposições financeiras de energia secundária aos geradores que seguem essa zonalização média do MRE na ocasião avaliou-se que a opção 3 seria a alternativa mais adequada porque busca conferir caráter físico ao tratamento das exposições financeiras de energia secundária somente àqueles geradores que de fato objetivam estar sujeitos apenas aos efeitos físicos da geração de energia da garantia física para fim de MRE logo em seguida por meio da portaria 6.171 de 2019 foi aprovada da agenda regulatória da ANEL para o BN 2020-2021 restando consignado o compromisso da ANEL de avaliar no ano de 2020 os critérios de sazonalização de garantia física do MRE durante a avaliação das contribuições da CP33 restou claro que as conclusões sobre a adoção das propostas mapeadas para tratamento das exposições financeiras decorrentes da alocação de energia secundária poderiam ser alteradas a depender do resultado da avaliação sobre o aprimoramento das regras de sazonalização da garantia física do MRE atividade até então não iniciada assim em fevereiro de 2020 o processo que trata das regras de sazonalização da garantia física do MRE foi distribuído ao então diretor Rodrigo Limpe Nascimento por conexão aos processos que trata das exposições financeiras decorrente da alocação de energia secundária das usinas do MRE na sétima reunião pública ordinária de diretoria da ANEL ocorrida em 10 de março de 2020 o diretor relator Rodrigo Lipp Nascimento votou no sentido de encerrar parcialmente a consulta pública 33 sem análise do mérito das contribuições até que fossem publicadas as novas regras de sazonalização de garantia física das usinas participantes do MRE e determinar a CCE que alterasse o módulo do MRE das regras de comercialização para que a alocação de energia no âmbito do MRE passasse a observar uma etapa única considerando um bloco único de direitos de energia alocada nos termos sugeridos pela nota técnica número 23 emitida pela SRG nessa ocasião solicitei vistas do processo em 26 de março de 2020 em razão do encerramento do mandato do então diretor relator o processo que trata das regras de sazonalização da garantia física do MRE foi distribuído para minha relatoria por conexão ao processo que trata do aprimoramento de regras sobre exposição financeiras decorrentes da alocação de energia secundária em 11 de agosto de 2020 na 29ª reunião por ordinária de diretoria da ANEL após a instrução da SRG foi aberta a consulta pública número 45 para tratar das regras de sazonalização de garantia física do MRE com período de envio de contribuição até 28 de setembro de 2020 por intercâmbio documental as alternativas para intervenção regulatória foram como seguem no voto da abertura da consulta pública e em análise preliminar a alternativa 4 que é alterar a regra de modo a estabelecer um limite de sazonalização no intervalo de 80 a 120% como proposto na outra alternativa e reestabelecer a junção da sazonalização da garantia para fins de lastro e da garantia para fins de alocação no MRE exceto para as usinas que seguem a sazonalização média da garantia física para fins de alocação no MRE essa alternativa ela foi escolhida pois apresentaria mais vantagens que as demais estabeleceria equidade entre os agentes reduziria riscos de exposição negativa ao mercado de curto prazo para os geradores tenderia a minimizar a ocorrência de energia secundária sazonal e manteria o propósito da separação de garantia física para fins de lastro da garantia física para fins de alocação no MRE concebida na resolução normativa 584 de 2013 de modo a permitir que o gerador que segue a sazonalização média do MRE fique protegido da sazonalização da garantia física para fins de alocação no MRE dos demais geradores do MRE então na mesma ocasião no âmbito do processo que trata as exposições financeiras de energia secundária do MRE encaminhei proposta de instauração da segunda fase da CP33 com período para envio de contribuições até 28 de setembro de 2020 por intercâmbio documental com o objetivo de receber subsídios a respeito da proposta de alteração das regras de comercialização para que a alocação de energia no âmbito do MRE passe a observar uma única etapa com alívio de exposições financeiras decorrentes da alocação de energia secundária nessa ocasião o diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto solicitou vistas do processo que vislumbrou necessidade de manifestação formal da SRM antes da instauração da segunda fase da CP33 Em 15 de setembro após a manifestação da SRM por meio da nota 104 a diretoria colegiada instaurou a abertura da segunda fase da CP33 com prazo para as contribuições até 16 de outubro de 2020 com o objetivo de obter subsídios a respeito da proposta de alteração das regras de comercialização para que a alocação de energia no âmbito do MRE passasse a observar apenas uma etapa Além disso a diretoria colegiada determinou que o processo de análise das contribuições da CP33 e da CP45 fossem feitas de forma simultânea com a participação da SRG e da SRM abordando os três temas exposição financeira de alocação de energia secundária alteração da regra de alocação de energia no MRE passando da atual alocação em duas etapas para alocação em etapa única e o aprimoramento dos critérios de sazonalização de garantia física das usinas hidrelétricas participantes do MRE tendo em vista a conexão dos assuntos tratados no âmbito das duas consultas públicas o prazo final para o envio de contribuição da CP45 foi então prorrogado para o dia 16 de outubro de 2020 de modo a deixá-lo coincidente com o prazo final da contribuição da CP33 Em 11 de novembro de 2020 foi realizada a reunião com a Engie em atenção à solicitação do agente que apresentou contribuições aos temas tratados tanto na CP33 quanto na 45 Em 27 de novembro de 2020 a Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa solicitou ao menos em 2020 a data limite para a sazonalização das usinas do Proinfa coincida com aquela dada às demais usinas do MRE ou seja até 16 de dezembro de 2020 Em 30 de novembro de 2020 foi emitida a nota técnica 129 com a avaliação das contribuições recebidas na primeira e segunda fase da CP33 e na CP45 sobre os três temas mencionados Em 30 de novembro de 2020 a pedido dos agentes realizei reunião com a Statecraft Elera, Renováveis, AES, Amazonas GT Chesf, Eletrobras, Enel, Furnas Norte Energia para discutir as propostas apresentadas em ambas as CPs É o relatório Procuradoria Senhores diretores em relação ao mérito das propostas que foram submetidas às consultas pelos 45 de 2020 33 2019 não houve pedido de parecer sendo assim a Procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que vier a ser praticado pela diretoria Doutora Elisa Há pedido de sustentação oral? Não há pedido de sustentação oral diretora Bom eu solicitei uma apresentação técnica para as áreas e solicito que a Secretaria Geral apresente Eu cumprimento todos que estão nos assistindo trata-se da análise da contribuição das duas fases da consulta pública 33 de 2019 e 45 de 2020 e trata de a livre disposição da energia secundária e sazonalização da garantia física do MRE essa análise foi feita em conjunto pela Superintendência de Regulação de Serviços de Giração e pela Superintendência de Estudos Mercados e Regulação Econômica O objeto da primeira e segunda fase da consulta pública 33 e da CP 45 foi o primeiro tratar as exposições financeiras da alocação de energia secundária ele foi o já da primeira fase da consulta pública 33 segundo alteração das regras de alocação de energia do MRE passando da atual alocação em duas etapas para alocação em etapa única ele foi a segunda fase da consulta pública 33 e o terceiro o aprimoramento dos critérios de sazonalização de garantia física de usinas hidrelétricas participantes do MRE ele foi a fase única da consulta pública 45 de 2020 essa tabela apresenta o resumo das contribuições da tanto da CP 33 as duas fases quanto da CP 45 nós temos que uma contribuição foi aceita na integralidade na CP 33 3 na 45 13 parcialmente na 33 12 na 45 4 não aceita na 33 12 na 45 e uma fora do escopo na consulta pública 33 desse slide em diante nós vamos falar sobre cada um dos três temas discutidos nas duas fases da CP 33 e na CP 45 nós vamos começar com o último tema que foi o critério de sazonalização do MRE pronto para a gente lembrar o AIR colocou quatro alternativas quatro opções para a sazonalização da garantia física do MRE a primeira como é sempre feita é a manutenção da regra atual da sazonalização prevista na resolução normativa 584 ela prevê a separação da sazonalização de garantia física para duas finalidades lastro e MRE ela prevê também que as usinas coquistas e Itaipu devem compulsoriamente seguir a sazonalização média da garantia física do MRE e ela prevê a possibilidade dos outros participantes do MRE optarem por seguir a sazonalização média da garantia física do MRE a alternativa 2 propõe alterar a regra atual para fixar a sazonalização da garantia física do MRE com o perfil de geração de todo o MRE do ano anterior e manter a separação de sazonalização para fins de lastro e MRE ou seja a alternativa 2 se fosse aplicada a partir de 2021 ela utilizaria a produção hidrelétrica do MRE do ano de 2019 como sazonalização a alternativa 3 ela prevê uma alteração na regra atual para estabelecer o limite de sazonalização no intervalo de 80 a 120 da garantia física otorgada da usina exceto para aquelas que seguem a sazonalização média de garantia física do MRE então se uma usina tem uma garantia física por exemplo de 100 MW no mês ela poderia sazonalizar entre 80 e 120 se essa alternativa 3 fosse escolhida e finalmente a alternativa 4 e a alternativa 3 mas com a junção da sazonalização para fins de lastro e para fins de MRE esse slide mostra como foram as contribuições esse conjunto de agentes grandes que tiveram a contribuição aceita eles sugeriram manter a separação da sazonalização da garantia física para fins de lastro e MRE a análise da SRG e da SRM também entendeu que é melhor regulatoriamente deixar elas separadas elas eram juntas até 2013 a partir de 2013 foi publicada uma resolução com vigência em 2014 onde houve essa separação e a gente ainda entende que essa separação é o melhor a ser feita regulatoriamente nós e esse grupo de agentes e associações que fizeram sua contribuição por isso nós aceitamos e com isso a alternativa 4 está descartada esse grupo de agentes e associações eles entenderam que a melhor alternativa regulatória se aplicar é a alternativa 1 não alterada regra vigente esse outro grupo formado pela BRAS a CCE que teve a contribuição aceita eles entenderam que melhor seria a alternativa 2 original ou modificada a alternativa 2 era aquela que repetia como sazonalização o que aconteceu no passado a CCE que é a modificada ela contribuiu para que em vez de usar só um ano utilizasse 5 anos anteriores uma espécie de média móvel e finalmente esse outro grupo aqui de agentes e associações eles sugeriram a alternativa 3 original ou modificada a alternativa 3 era que variava a garantia física entre 80 e 120 da garantia física os bits sazonalização entre 80 e 120 da garantia física e alguns desses contribuintes solicitaram que esse intervalo fosse aumentado de 70 a 130% mas ainda tivemos outras contribuições e que eu vou dar destaque para essa que foi conjunta da CTG Coppel Engenio Energia ela foi uma contribuição aceita e tivemos outras também que todas estão analisadas no relatório de análise de contribuições esse slide seguinte nós vamos detalhar as duas contribuições que foram aceitas para esse tema critério de sazonalização da MRE a contribuição conjunta da empresa CTG e Coppel Engenio Energia e a contribuição da CCE primeiro a contribuição conjunta dessas empresas elas recomendam utilizar para sazonalização da garantia física do MRE a geração do MRE dos últimos 5 anos então eu vou pegar o que aconteceu nos últimos anos e utilizar como linha de base para sazonalizar a garantia física do MRE e sobre essa linha adotar uma faixa de sazonalização de 80% a 120% em torno dela já a CCE ela fez a mesma contribuição só que sem as faixas ou seja utilizar como referência para sazonalização da garantia física a própria produção de energia elétrica do MRE dos últimos 5 anos e no slide seguinte nos dois próximos slides é mostrado porque essas contribuições foram aceitas esse slide mostra esse gráfico mostra uma foto do que aconteceu no MRE em termos de sazonalização de garantia física e produção no ano de 2019 as colunas em verde mostram como os participantes do MRE sazonalizaram sua garantia física verifica-se uma concentração de sazonalização o montante maior de sazonalização de energia elétrica entre os meses de julho a outubro esses meses historicamente é onde se produz menos energia elétrica por meio da fonte hidráulica das usinas que participam do MRE verifica-se também uma sazonalização pouca sazonalização de energia elétrica entre os meses de janeiro e abril esses meses são onde é onde mais se produz energia elétrica historicamente no MRE então apesar de se produzir mais energia elétrica entre os meses de janeiro e abril e menos entre julho e outubro a sazonalização teve uma correlação menos um foi inversamente proporcional a essa produção o grafo em colunas em azul mostra como foi a geração do MRE no ano de 2019 e ele confirma o histórico a gente verifica se que entre abril e janeiro a geração foi alta e entre julho e outubro foi menor bom a consequência dessa sazonalização de uma maneira inversamente proporcional à produção foi que entre os meses de janeiro e abril houve energia secundária no sistema mesmo o o GSF anual né sendo um pouco mais de 80% no ano a gente observa aqui que a garantia física foi inferior à produção hidráulica do MRE no mês de janeiro no mês de fevereiro no mês de março e no mês de abril essa geração de energia secundária em alguns desses meses aliada à diferença de preços entre submercados principalmente o Norte e o Sul e o Deste motivou toda essa discussão que a gente está tendo agora para reanalisar tanto os critérios de sazonalização quanto de eventual nível de energia secundária esse slide ele mostra no gráfico em barras em verde a geração média do MRE dos últimos 5 anos a gente verifica que ela tem o mesmo perfil do que aconteceu no ano de 2019 foi mostrado no slide anterior aqui em cima como a geração do MRE nos últimos 5 anos foi 80% da garantia física do MRE foi descobrir quanto que seria a curva a curva de referência para sazonalização tivemos que dividir essa geração por 0,8 então descobrimos aqui qual que é o perfil de geração do MRE para fins de sazonalização então essa daqui seria a garantia física do MRE sazonalizada sobre ela colocou-se o intervalo proposto pelas empresas de 80 até 120% então ao adotar a contribuição daquele conjunto de empresas os agentes poderiam sazonalizar de maneira que respeitasse esse intervalo de 80 a 120% e por que que nós acatamos essa contribuição porque esses gráficos pontilhados mostram como foi a sazonalização no ano de 2018 e no ano de 2019 ela foi inversamente proporcional ou com uma correlação menos 1 a produção hidráulica do MRE o que a gente está tentando aqui é resgatar o motivo para que um mecanismo de sazonalização foi criado para sazonalizar um recurso que tem uma produção sazonal no caso a água utilização da água para a produção de energia elétrica e a gente verifica aqui por exemplo a sazonalização do ano de 2019 que somente 3 meses aqui em maio novembro e dezembro ela ficou dentro dessa faixa entre 80 e 120 da produção recente histórica do sistema então por esse motivo a SRM e a SRG entendeu que o melhor critério que ser adotado para sazonalização é utilizar uma linha com base no que ocorreu na MRE nos últimos 5 anos e uma faixa entre 80 e 120 mas a gente entende que isso deve ser uma transição os agentes podem sazonalizar a energia na MRE há muito tempo quase duas décadas então a gente entende que a gente não poderia migrar para a solução definitiva que a gente entende que é melhor que a proposta da CCE e por que? olha por mais que a gente coloque essas faixas se haver uma expectativa de PLD alto por exemplo aqui no mês de agosto todos os agentes tenderão a sazonalizar mais energia aqui perto dos 120 no mês de agosto mesmo sabendo que essa sazonalização foi feita somente com critério econômico de previsão de PLD isso começa novamente a sair daquele fundamento para que se deveria ter uma sazonalização da MRE para ter uma curva que tem uma correlação com a produção hidrelétrica então durante 5 anos a gente entendemos que a gente deve usar entendemos que devemos usar essa faixa porém depois dos 5 anos a avaliação é que só pode vamos utilizar somente o que aconteceu na MRE nos últimos 5 anos como critério de sazonalização para o ano seguinte então sobre esse primeiro item nós temos 3 recomendações primeiro manter a separação da sazonalização de garantia física para duas finalidades laço da MRE segundo adotar entre 1º de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2025 a regra de sazonalização da garantia física da MRE com base na geração média mensal das usinas hidrelétricas participantes da MRE nos últimos 5 anos ofertando intervalos de sazonalização entre 80% e 120% para os agentes e terceiro adotar a partir de 1º de janeiro de 2026 a regra de sazonalização da garantia física da MRE com base na geração média mensal das usinas hidrelétricas participantes da MRE nos últimos anos partimos aqui para o segundo segundo tema discutido alteração da regra de alocação de energia na MRE esse desenho mostra como é a regra atual foi colocado 3 usinas cada um no submercado mesmo a garantia física que é a linha pontilhada inferior e a produção hidráulica foi a linha pontilhada superior a primeira etapa de alocação essa regra atual a gente chama de alocação em 12 etapas eu preencho a alocação no submercado onde a geração foi inferior para a garantia física então o submercado azul doa um pouquinho aqui para o submercado 2 o submercado verde também doa um pouquinho para o submercado laranja bom preenchendo a garantia física vai-se para a segunda etapa de alocação como o submercado 3 esse verdinho acabou gerando muito mais acima da garantia física ele acaba alocando um pouquinho da secundária para a usina 1 que é no submercado azul e para a usina 2 no submercado laranja a regra proposta denominada também de alocação em etapa única ela faz da seguinte maneira em vez de alocar primeiro para completar a garantia física como é feita aqui ela pega somente esse pouquinho a mais que foi gerado no submercado 1 e já aloca direto no submercado 2 e esse tanto a mais que foi gerado no submercado 3 acima da da secundária do sistema aloca também no submercado 2 então aqui é um sistema mais simples de alocação mas que em algumas oportunidades ele pode trazer um resultado diferente nós vamos mostrar isso na próxima slide bom das contribuições sobre esse tema houve bastante contribuição a todas essas associações e agentes listados aqui apenas esses em vermelho abraço e grupo energiza entenderam que a melhor seria manter a alocação em duas etapas todos esses outros entenderam que a melhor seria melhor alternativa seria a alocação em etapa única esse gráfico aqui ele repete aquilo já apresentado como foi essa zonalização e a produção da energia do MR ano de 2019 e o receio que a gente tinha em adotar esse método em alocação única era dessa possível criação de energia secundária artificial como ocorreu entre os meses de janeiro e maio quando ocorreu essa energia secundária artificial foi criada porque os participantes do MR sazonalizaram a garantia física do MR de uma forma sem correlação com a produção hidráulica criava-se essa energia secundária a criação dessa energia secundária quando passava com o método de alocação única acabava puxando mais recursos do excedente financeiro do surplus para o MR e aí verificava-se olha os próprios participantes do MR deram causa a essa secundária porque sazonária de uma maneira inversamente proporcional à produção hidráulica e também seriam beneficiados com a mudança de método como agora a gente está mudando a sazonalização da garantia física para fim de MR que é essa criação de energia secundária artificial vai ser bastante muito minorada mesmo com a criação das faixas e depois inexistente com a criação com a utilização da média do MR dos últimos cinco anos sem a faixa então dessa maneira a gente entende que podemos implementar o mecanismo de alocação de etapa única a partir de 1º de janeiro de 21 em substituição ao mecanismo de duas etapas atualmente em vigor por último o tema é a exposição financeira de alocação de energia secundária novamente há uma repetição da mesma figura as três usinas mesma garantia física para as três a produção foi 10 pontos percentuais acima da garantia física com cada usina individualmente produzindo dessa maneira aí houve a primeira alocação que é a etapa de alocação complementar a garantia física aqui da usina 2 do submercado laranja e a segunda etapa de alocação ao o submercado 3 o submercado verde da usina 3 alocou um pouquinho de energia essa aqui circulada no submercado azul da usina 1 essa alocação não tem alívio de exposições então se o preço de 1 do subsistema 1 for superior ao de 3 o agente que recebeu os agentes do MRE que receberam essa energia eles vão ter que arcar com a diferença de preço então esse é o problema na exposição financeira da alocação de energia secundária bom primeiro vale duas observações por que essa situação deve ocorrer menos primeiro em função da primeira mudança de regra de sazonalização que é próxima de um perfil hidrológico do SIM então a possibilidade de ter uma energia secundária digamos artificial já vai ser muito remota muito pequena e segundo por conta da segunda mudança que nós falamos agora há pouco que é a mudança da alocação em duas etapas para a alocação única na alocação única sequer teria esse movimento aqui do submercado 3 para o submercado 1 já que só esse pedacinho aqui acima da energia secundária do sistema seria deslocado do submercado 1 para o submercado 2 então nem teria isso daqui então a possibilidade de ocorrer exposição financeira e energia secundária se reduz muito muito com a implementação dos dois itens anteriores já apresentados das propostas e das contribuições as áreas técnicas que propuseram aliviar a exposição financeira somente do grupo que segue a média do MRE nas contribuições contrárias eles entendem que o alívio deve ser tanto para quem segue a média do MRE quanto para quem opta para fazer sua própria sazonalização segundo eles o tratamento da proposta da SRG e da SRM não é isonome entretanto a gente avalia de forma diferente a norma oferece duas opções ao participante do MRE para sazonalizar sua garantia física eles podem seguir a média do MRE ou fazer sua própria sazonalização o aperfeiçoamento proposto continua dando oportunidade para todos em seguir a média do MRE nesse caso eles também teriam alívio à exposição financeira de energia secundária a escolha de sazonalizar continua sendo o participante do MRE a norma não impõe vedações então a gente entende que ela é isonômica o regulador oferece aos participantes do MRE duas possibilidades de sazonalização com duas regras eles escolhem aquele que entender mais interessante dependendo do risco que quer assumir então sobre esse último tópico a gente recomenda promover o tratamento de exposições financeiras de energia secundária dos participantes do MRE que segue a sazonalização média do MRE entre 1º de janeiro de 21 e 31 de dezembro de 2025 a partir de 1º de janeiro de 2026 esse alívio não será mais preciso porque a sazonalização conforme apresentado no item 1 vai ser exatamente a média do MRE a média da produção hidráulica do MRE dos últimos 5 anos então a secundária que existir vai ser a secundária do próprio sistema a gente não vai precisar fazer o alívio dela finalmente esse slide mostra todas as conclusões anteriores e eu destaquei aqui em vermelho o único ponto que não estava nos slides anteriores que hoje já é 1º de dezembro de 2020 e nós estamos muito próximos do ano de 2021 então apesar de aí entendermos que essa regra esse conjunto de regras melhora bastante como é atualmente o mecanismo de sazonalização do MRE entendemos que isso também está muito próximo de 2021 então caso a diretoria entenda oportuno é possível aprovar somente o tratamento da energia secundária para 2021 para os que seguem a média do MRE e utilizar a regra de sazonalização e alocação do MRE para 2022 tanta regra de sazonalização e alocação do MRE elas tem que ser aprovadas para ter o mesmo período de vigência porque ela é um pacote onde eles se fecham agora o tratamento de expostante secundária seria possível fazer em 2021 muito obrigado bom eu agradeço aqui a apresentação técnica feita com bastante detalhe pelo Fernando Colle da SRM quero pedir desculpas a todos o meu vídeo ele está fechado não por uma opção minha mas a gente teve uma falha aqui na transmissão e portanto eu não consigo aqui ficar com a imagem aberta mas acredito que todos que estão nos assistindo sabem que o meu sotaque goiano ele é inconfundível então a gente pode seguir mesmo sem o vídeo aparecendo aí para vocês acho que o Fernando Colle ele trouxe todos os aspectos relevantes sobre essa alteração então eu não vou fazer eu vou fazer a dispensa da leitura da integralidade do voto vou me ater para o parágrafo 111 quando a gente fala da vigência das alterações então tendo em vista que a análise das contribuições da CP 33 e da CP 45 terminou somente no final do mês de novembro de 2020 julgo oportuno e conveniente acatar as contribuições da STT Amazonas GT Brookfield Furnas Eletrobras Eletronorte Chesf Enel Norte Energia Stratcraft CPFL bem como manifestação da CCE que sugerem que qualquer mudança no mecanismo de sazonalização tem efeito somente a partir do ano de 2022 entendo que a modificação dessas regras tem implicações operacionais relevantes nesse sentido proponho que as regras de sazonalização e da alteração para locação em uma etapa ocorra também em 1º de janeiro de 2022 nesse sentido eu compreendo que a solicitação da Bragel de postergar o prazo da sazonalização das usinas do Proinfa a se realizar em 2020 perde sua fundamentação por outro lado proponho que o tratamento de disposições financeiras de energia secundária para aqueles agentes que sazonalizam conforme a média já pode se iniciar em 1º de janeiro de 2021 tendo em vista que esse grupo está sujeito apenas aos efeitos físicos da geração de energia na sazonalização da garantia física para fins de MRE para finalizar destaco a seguir questões relacionadas ao monitoramento e a avaliação dos resultados dos aprimoramentos metodológicos ora apresentados conforme disposto na norma de organização número 40 aprovada pela REN 798 de 2017 deverão constar nos atos normativos a previsão de prazo para a realização de avaliação do resultado regulatório ARR assim como a análise de impacto regulatório ARR é um processo sistemático de análise baseado em evidência que orienta e subsidia a tomada de decisão da agência retroalimenta o ciclo de gestão da regulação de forma a melhorar a qualidade e a efetividade dos regulamentos enquanto a IR analisa exante os possíveis impactos das alternativas de ações disponíveis para o enfrentamento de um problema regulatório a ARR analisa ex-post a efetividade e eficiência das alternativas escolhidas em alcançar os objetivos pretendidos pelo regulamento seguindo as boas práticas regulatórias recomendadas pela OCDE e pela Casa Civil a ANEL tem como iniciativa estratégica a institucionalização do ciclo completo de gestão da regulação que se inicia com a inscrição de um problema na agenda regulatória e passa pelas fases de análise de impacto de alternativas formulação implementação monitoramento e avaliação do resultado da regulação dessa forma recomendo a SRM e a SRG a realizarem a realizarem a ARR ao término do período de transição de aplicação do novo regulamento ora aprovado antes da alteração para a regra definitiva que segue a média de geração do MRE para fins de sazonalização como bem explicou o Cólio então faço aqui um resumo das propostas acho que o aprimoramento da regulamentação do MRE é um desafio não somente por sua complexidade mas também por sua relevância para toda a cadeia setorial a proposta ora apresentada buscou solucionar problemas regulatórios do MRE identificados quais sejam a pouca equidade na capacidade de sazonalização da garantia física para fim de MRE entre os diferentes participantes o desvio do propósito original do Instituto da sazonalização da garantia física para fim de MRE de correspondência com o aspecto de geração ao ocorrer naquele período e o desvio e o desvio da expectativa dos agentes em ter a energia alocada virtualmente no seu próprio submercado afetando todos os geradores do MRE inclusive aqueles que objetivaram estar sujeitos apenas aos efeitos físicos da geração de energia na sazonalização da garantia física para fins do MRE logo após essa aprofundada análise realizada pelas áreas técnicas e das contribuições recebidas na primeira e na segunda fase do CP35 e CP33 e 45 conforme descrito ao longo do voto foi possível chegar a uma proposta que pode ser resumida da seguinte maneira pela manutenção da separação da sazonalização de garantia física para duas finalidades lastro e alocação no MRE adoção entre 1º de janeiro de 2021 22 e 31 de dezembro de 2026 da regra de sazonalização da garantia física do MRE com base na geração média mensal das usinas hidrelétricas participantes do MRE nos últimos anos considerando o intervalo de sazonalização entre 80 a 120% a adoção a partir de 1º de janeiro de 2027 da regra de sazonalização da garantia física do MRE com base na geração média mensal das usinas hidrelétricas participantes do MRE nos últimos anos a implementação do mecanismo de alocação de etapa única da energia do MRE a partir de 1º de janeiro de 2022 em substituição ao mecanismo de duas etapas atualmente em vigor a promoção do tratamento de exposições financeiras de energia secundária dos participantes do MRE que seguem a sazonalização média do MRE entre 1º de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2026 e feito esse resumo passo ao dispositivo de volta diante do exposto e considerando que consta os processos 48.500 005171 2019 e 48.500 001273 2020 e 2019 voto por aprovar na forma das minutas anexas alteração da resolução normativa 584 de 29 de outubro de 2013 e da resolução normativa 817 de 5 de junho de 2018 determinar que a CCE apresente ao longo de 2021 proposta de alteração das regras de comercialização para aprimoriamento dos critérios de sazonalização de garantia física no mecanismo de realocação de energia e para que a alocação de energia no âmbito do MRE passe a observar uma única etapa segundo os seguintes parâmetros o primeiro adoção entre 1º de janeiro de 2022 e 31 de dezembro de 2023 da regra de sazonalização da garantia física do MRE com base na geração média mensal das usinas hidrelétricas participantes do MRE nos últimos anos ofertando intervalo de sazonalização entre 80% e 120% para os agentes em conformidade com a resolução normativa 584 de 2013 e segundo implementação do mecanismo de alocação de etapa única da energia no MRE a partir de 1º de janeiro de 2022 e substituição ao mecanismo de duas etapas atualmente em vigor em conformidade com a resolução normativa 817 de 2018 e por fim determinar também as áreas SRG e SRM que realizem uma avaliação de resultado regulatório ao término do período de transição do regulamento agora aprovado conforme dispõe resolução normativa 798 é o voto em discussão diretor Efraim eu queria fazer aqui uma observação embora eu tenha um entendimento de que seria de todo conveniente que os novos procedimentos começassem a valer o quanto antes por exemplo a partir de 1º de janeiro de 2020 no lugar de 1º de janeiro de 2021 como está proposto no voto eu considero que isso traria dificuldades tanto para a CCE como para os próprios agentes então eu acho que é aqui eu vou ser aqui pragmático e apoiar essa proposta de que aconteça em 1º de janeiro de 2022 da mesma forma que poderíamos ter aí uma uma transição um pouco mais suave no lugar de ser a transição como está proposta mas também agora também de forma pragmática eu acho que o resultado que vai ser obtido é praticamente o mesmo então eu vou eu considero que a proposta está adequada nesses dois aspectos e claro que traz aí benefícios importantes para o consumidor para o sistema de modo geral essa nova forma de sazonalizar então eu estou aqui antecipando de certa forma o meu voto com a proposta da relatura é doutor Elvio a doutora Elisa acaba por endereçar aí um não vou dizer um aprimoramento eu vou dizer um incômodo que esse colegiado eu acho que um incômodo que o setor elétrico o Ialtieri quantas vezes a gente já conversou sobre esse tema de a gente ter uma realidade física desacoplada de uma realidade comercial fica até difícil de nós explicarmos em alguns fóruns como é que alguém sazonaliza algo que a verdade que a bem da verdade não existe além dele não ter não existe então era algo que sempre nos incomodou e a doutora Elisa traz o endereçamento aqui da questão e o senhor acaba por também dar um endereçamento interessante no tocante ao time a regra a de quando vai iniciar eu lembro aqui que a gente fez algo muito semelhante quando eu fui relator do PLD horário havia-se ali um aceio de não ser possível aí nós demos o tratamento muito próximo do que o doutor Elisa colocou o que nós fizemos nós demos aí um PLD horário de um ano sombra para que os agentes pudessem de certa forma com a contabilização sombra da câmara de comercialização enxergar ali no mais no modelo business como é que as suas empresas se comportariam no seu modelo de negócio e acaba que foi uma uma solução ali de construção câmara de comercialização área técnica aqui da ANEL que se mostrou bem acertada hoje a doutora Elisa também traz algo muito próximo disso e que também passa aí por uma construção e só tenho a parabenizar a doutora Elisa pela construção que ora endereça aqui em seu voto e como eu falei acabando um pouco esse incômodo que nós tínhamos sobretudo numa área de engenharia tentar explicar que o 2 mais 2 não está dando 4 né e que o 2 mais 0 em alguns momentos estaria dando 4 então é um negócio que incomodava e eu também o desejável realmente é que as regras mudem aí na velocidade mas é o que o senhor falou imagina a câmara de comercialização tentando operacionalizar isso aí na virada agora já do ano né o doutor Rui já saiu daqui hoje muito feliz com a resolução do GSF doutora Elisa entrega um presente para o Rui com uma mão se desse isso aqui para rodar em 21 tiraria com a outra que eu não iria dormir os próximos dias né e também tem a questão de ter um pouco de previsibilidade com relação às nossas regras que alteram e sob maneira a parte econômica do setor elétrico brasileiro então só parabenizar doutora Elisa doutora Elisa mais alguma coisa posso pôr em votação pode pôr em votação diretor Efraim acho que a ideia de fazer essa essa vigência dessa maneira foi justamente isso né que o diretor Elvio e o senhor acabou de pontuar né acho que a previsibilidade é a melhor das escolhas dentro de uma agência reguladora é isso acho que esse processo de fato importante complexo teve bastante debate debate interno debate com os agentes e acreditamos que esse é o melhor encaminhamento possível a se considerar maravilha senhores diretores em votação eu acompanho o voto da relatora eu também acompanho o voto da relatora e declaro que a diretoria por unanimidade dos votantes presentes decidiu por aprovar as alterações da resolução normativa 584 de 2013 e número 817 de 2018 e determinar que a câmara de comercialização de energia elétrica CCE apresente ao longo de 2021 proposta de alteração das regras de comercialização para o aprimoramento dos critérios de sazonalização de garantia física no mecanismo de realocação de energia MRE e para que a alocação de energia no âmbito do MRE passe a absorver uma única etapa segundo os seguintes parâmetros primeiro adoção entre 1º de janeiro de 2022 e 31 de dezembro de 2026 da regra de sazonalização da garantia física do MRE com base na geração média mensal das usinas hidrelétricas participantes do MRE nos últimos anos ofertando intervalo de sazonalização entre 80 a 120% para os agentes em conformidade com a resolução normativa 584 de 2013 segundo implementação do mecanismo de alocação de etapa única de energia do MRE a partir de 1º de janeiro de 2022 em substituição ao mecanismo de duas etapas atualmente em vigor em conformidade com a resolução normativa 817 de 2018 e terceiro determinar que a superintendência de regulação dos serviços de geração SRG e a superintendência de regulação econômica e estudos de mercado SRM realizem uma avaliação de resultado regulatório ao término do período de transição do regramento hora aprovado conforme dispõe a resolução normativa 798 de 2017 Sr. Secretário-Geral peço que chame o próximo item da pauta terá uma inversão na ordem de deliberação da pauta de forma que o próximo item é o 16 processo 48500 6596 2010-27 termo de intimação número 3 de 2020 lavrado pela superintendência de fiscalização do serviço de geração SFG com a proposta de aplicação da penalidade de revogação da autorização para implantar e operar a pequena central hidrelétrica PCH Cachoeira do Miné outorgada a hidrelétrica Cachoeira do Miné SA diretor-relator Elvio Neves Guerra e a pedido de sustentação oral A pequena central hidrelétrica Cachoeira do Miné com 16.020 kW de potência instalada localizada no rio Berabim município de Uberlândia estado de Minas Gerais está otorgada a hidrelétrica Cachoeira do Miné SA nos termos da resolução autorizativa número 2584 de 26 de outubro de 2010 Em 23 de julho de 2019 a SFG emitiu o termo de notificação número 55 barra 2009 o qual foi recebido pela hidrelétrica Cachoeira do Miné em 24 de julho de 2019 notificando a empresa por não conformidade referente ao descumprimento do cronograma de implantação da PCH Cachoeira do Miné que foi respondido em 6 de agosto de 2019 Em 9 de dezembro de 2019 perdão a interessada apresentou na superintendência de concessões de geração pedido de elaboração de novos estudos de inventário hidrelétrico do rio Uberabim Em 5 de maio de 2020 a SCG encaminhou a empresa ofício número 247 de 2020 informando não haver previsão normativa para concessão de registro para desenvolvimento e revisão de estudo de inventário em trecho de rio onde existem empreendimentos que se encontram otorgados Em 10 de julho de 2020 a SFG emitiu o termo de intimação número 3 2020 com vistas a aplicar a penalidade de revogação da outorgue Em 9 de novembro de 2020 a empresa encaminhou nova correspondência à SCG informando que os estudos sobre a partição de quedas do trecho do rio Uberabim onde está localizada a PCH Cachoeira do Miné seria concluída até meados de 2021 Em 16 de novembro de 2020 na 45ª sessão de sorteio público ordinário o processo foi distribuído à minha relatoria ao relatório O vídeo de sustentação oral será apresentado pelo senhor Ronaldo Oliveira Garcia representante da hidrelétrica Cachoeira do Miné S.A. Boa tarde Reporto-me ao item 16 dessa reunião o assunto é o termo de intimação TI003 barra 20 Eu sou Ronaldo Garcia responsável pelo desenvolvimento do projeto da PCH Cachoeira do Miné Faço aqui um relato da cronologia de nossas atividades embora de amplo conhecimento dos técnicos da agência Estamos trabalhando neste projeto desde 2009 2010 aos quais passo enumerá-los aqui alguns trabalhos já executados No início para a obtenção das licenças era necessário a aquisição da terra conforme a resolução da Supran Triângulo na época De posse da licença iniciamos os projetos básicos do aproveitamento fomos surpreendidos pelo Ministério Público Ambiental do Triângulo Mineiro exigindo a elaboração da AAI avaliação ambiental integrada e sobrestando as licenças naquela época Para a elaboração da AAI tivemos que contar com todos os empreendimentos da bacia do Aravaí todos os empreendimentos mesmo em projeto em execução e operação que ao todo somavam mais de 30 Evidentemente quem não estava obrigado a apresentar aí tais como o CEMIG o H.I. Luiz Eduardo Maralhães e outros não quiseram participar muito menos cotizar os custos destes mais de 30 empreendimentos somente 12 ou 14 se me recordo tiveram esse interesse de imediato na obtenção da avaliação esse trabalho até sua aprovação demorou mais ou menos uns 3 anos dado ao ineditismo deste estudo de posse daí passamos a elaborar o projeto básico tal qual a partição de queda constante hoje neste projeto chegamos à conclusão que era inviável economicamente ambientalmente e principalmente socialmente a montante do barramento temos a ponte dos Carrapatos em que os moradores da região não aceitam a relocação do local do eixo do local da ponte hoje ela tem mais ou menos uns 12 metros de extensão que com o enchimento do lago passará a ter mais de 100 seu custo inviabiliza qualquer empreendimento de PCH CGH somado a isso os volumes de projeto excedem em muito os volumes aceitáveis para PCH quer seja nas escavações aterro compactado concreto concreto rolado etc que passam a ser visto como volumes de UHS fizemos outros dois estudos na tentativa de sua viabilização trazendo a ponte dos Carrapatos para Cristo da Barragem alterando o arranjo do empreendimento mudando a casa de máquinas ora para uma margem ora para outra margem alterando os tipos de comportamento sempre o ICB fica muito aquém do desejado inviabiliza a usina em novembro de 2019 fizemos uma reunião com a equipe técnica da ANEL mostrando todas essas dificuldades do projeto tais como os volumes que eu já destaquei mas mostrando também a inviabilidade ambiental em que o lago com mais de 400 hectares de floresta de transição de mata atlântica para cerrado e nesta reunião ficou acertada a apresentação de medidas consistentes para a solução desse empreendimento isto é qual é a maneira que existia para viabilizar o empreendimento assim em 13 de fevereiro de 2020 agora nós tivemos aí na ANEL onde eu os nossos advogados Darcy Ribeiro o Rodrigo Juca e a Soraya engenheira que trabalha conosco pela ANEL tivemos a presença do senhor diretor geral doutor André Proctone colaborou também o Carlos Cabral da SFG Ludmilla e outros técnicos aí da ANEL aliás quero salientar aqui que o Cabral e a Ludmilla já conhecem este assunto de cor e salteado chegamos à conclusão de que o trecho onde o remonte da Malagone de nossa propriedade até o canal de fuga da usina Martins de propriedade da CEMIG para viabilizar deveria ser partido em três novos projetos os estudos mostram que esses projetos chegam entre 13 e 14 megawatts instalados contra os 16 atuais da usina Cachoeira do Miné entretanto a perda da energia é insignificante ela oscila entre 1 a 2% nessa situação sem perda de energia praticamente os volumes de escavação concretos ficam compatíveis com TCH a área desmatada dos atuais 400 hectares cai para 107 hectares totais tornando viável ambientalmente e a ponte dos carrapatos atende os agricultores das duas mares do rio atendendo assim também a viabilidade social quero registrar aqui que o atual projeto nunca atingiria os 16 megawatts pois ele foi super dimensionado super motorizado etc a partir desta reunião de 13 de fevereiro saímos animados em aprofundar os estudos de repartição de queda para mostrar a sua viabilidade com a pandemia tivemos enormes dificuldades para a contratação da topografia adequada que é necessário para esses estudos preliminares e que hoje já concluímos essa topografia e a proposta dessa nova partição de quedas pretendíamos apresentar agora no primeiro trimestre de 2021 toda vez que nós nos reunimos com técnicos da ANEA nós somos informados que as resoluções não prevêem novos estudos para aproveitamentos otorgados e que o tempo de otorga também não pode ser recomeçado do zero a gente entende isso mas não tem resolução que dê solução para um caso ímpar como este onde não se consegue receber adequado ainda com problemas ambientais e sociais nossa intenção é levar este projeto até o fim pois temos a terra a linha de transmissão compartilhada com a nossa PCH na Lagone temos a reserva do BEI lá no subestação Uberlândia 1 finalizando informe que todas as informações sobre nossas providências estão sendo informadas nos rapel mensais onde obtivemos nível A na escalada indicadores do rapel dessa forma a agência está informada de maneira oficial nos nossos trabalhos em 23 de novembro de 2020 protocolamos na anel carta direcionada ao diretor doutor Elvio nossa manifestação sobre o aqui relatado assim solicitando dessa diretoria o cancelamento de nosso termo de intimação número 3 2020 SFG anel para que possamos concluir os estudos previstos em nossa reunião com a diretoria da anel lá no dia 13 de fevereiro deste ano agradeço muito a oportunidade que nos foi dada e muito obrigado procuradoria Bom, senhores diretores aqui é um pedido de intimação tendente a revogação da outorga e no caso não houve pedido de parecer sendo assim aparentemente não há questão jurídica a ser dirimida e a procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que é praticado pela diretoria Trata-se de processo administrativo punitivo em desfavor da empresa hidrelétrica Cachoeira do Miné-SA com a proposta de aplicação da penalidade de revogação da autorização para implantar e operar a PCH Cachoeira do Miné-SA nos termos do termo de intimação número 3 2020 emitido pela SFG a decisão que proponho é a de aplicar a penalidade de revogação da outorga da PCH Cachoeira do Miné-SA com base na argumentação que segue a proposta de imposição da penalidade de revogação da outorga decorre descumprimento dos marcos do cronograma de implantação da PCH Cachoeira do Miné-SA estabelecido na resolução 4.421 de 12 de novembro de 2013 que alterou o cronograma definido no ato de autor a saber início da montagem do canteiro de obras até janeiro de 2014 início das obras civis e estruturais até abril de 2014 início do desvio do rio primeira fase até maio de 2014 início do desvio do rio segunda fase até outubro de 2014 início da concretagem da casa de força até agosto de 2014 início da montagem eletromecânica até junho de 2015 início do comissionamento das unidades geradoras até janeiro de 2016 e início da operação comercial das unidades geradoras até outubro de 2016 a hidroelétrica Cachoeira do Miné-SA cumpriu todos os marcos do cronograma vigente constantes da resolução 4.421 motivo pelo qual foi notificado nos termos do termo de notificação número 55 2019 da SFG com substanciado no relatório de fiscalização da superintendência de fiscalização dos serviços de geração em sua manifestação ao TN número 55 2019 a empresa apresentou os argumentos a seguir descritos a empresa alegou ter encontrado dificuldades técnicas para a implantação do empreendimento segundo ela o aproveitamento está em local com geologia desfavorável e com problemas de aquisição da área onde o empreendimento seria implantado para sanar os problemas indicou ter efetuado sem sucesso diversos estudos alternativos tendo prosperado o estudo que indica a subdivisão da PCH Cachoeira do Miné em três aproveitamentos menores com potência inferior a 5.000 quilowatts com características de CGH aqueles empreendimentos que são dispensados de outorga indicou ainda que essa alteração reduziria problemas sociais decorrentes de realocação de uma ponte ganhos ambientais de uma região de agricultura e redução do custo médio e solicitou o prazo de 90 dias para apresentar estudo de visão do eixo da PCH a manifestação da interessada foi analisada pela SFG nos seguintes termos a manifestação ao termo de notificação ocorreu de forma tempestiva o estudo do projeto é responsabilidade do próprio empreendedor que acabou por informar que sua implantação se tornaria inviável ademais quanto as questões fundiárias sempre houve possibilidade de obtenção de dupe declaração de utilidade pública e em quase uma década de outorga sequer foi realizado o pedido de dupe a anel a proposta da hidrelétrica cachoeira do miné de dividir a PCH do cachoeira do miné em três usinas menores com custos mais baixos demonstra que a execução da PCH não é atrativa para a empresa e não há esforço no sentido de avançar na implantação do empreendimento a hidrelétrica cachoeira do miné não iniciou as obras enquanto a licença ambiental estava válida até 2012 e posteriormente não obteve nova licença de implantação em tempo hábil observa-se ainda que o órgão ambiental instituiu para obtenção de nova licença a obrigação de se elaborar a avaliação ambiental integrada após a emissão da LI a licença de instalação a empresa apresentou no RAPEL no mês de dezembro de 2019 o cronograma com previsão de início das obras civis das estruturas em janeiro de 2021 e operação comercial das unidades geradoras em janeiro de 2024 totalizando 36 meses de obra no entanto a previsão de implantação do empreendimento pode ser considerada como incerta pois até a presente data não ocorreu a emissão da licença de instalação não há contratos assinados com fornecedores de serviços e equipamentos não foi comprovada a capacidade financeira para a execução do empreendimento não foi equacionada a situação fundiária não foi evidenciada a continuidade da execução da linha de transmissão e não foi viabilizada a contratação de energia não foi possível apontar diligência da empresa junto ao órgão ambiental sendo que sequer comprovou-se ter sido protocolado um novo pedido de licença ambiental ressalta-se que o processo de licenciamento perdura por 14 anos considerando que a licença prévia número 70 de 2016 foi emitida em 2006 o atraso é decorrente de dificuldades gerenciais do próprio agente em conseguir viabilidade ao empreendimento tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista técnico com base nessa avaliação a SFG emitiu termo de intimação propondo a revogação da outorga em face do descumprimento de todos os marcos do cronograma e por considerar a inviabilidade de execução da usina tendo em vista que todos os marcos da obra de implantação do empreendimento contidos na resolução autorizativa da usina já estão descumpridos o agente propôs um novo cronograma para a sua construção mas que devido a inexistência de LI torna-se impossível realizar qualquer análise quanto a factibilidade de novos marcos de implantação do empreendimento atualmente a obtenção da LI é um dos caminhos críticos para o efetivo início de obras de implantação da usina ainda quanto a esta condicionante conclui-se que a interessada não evidenciou o desenvolvimento de nenhuma ação concreta objetivando a resolução a solução deste quesito não sendo apresentadas quaisquer expectativas de emissão da LI pelo órgão ambiental não foi evidenciada a existência de capital próprio e aquisição de financiamento para via que viabilize o início das obras o empreendimento até o presente momento se mostra inviável financeiramente a que a empresa hidroelétrica Cachoeira do Miné não equacionou a obtenção de financiamento que corresponderia a cerca de 70% dos recursos necessários para a execução assim como não evidenciou aporte de capital próprio no empreendimento comprometendo a viabilidade do projeto não há contratos assinados quanto a fornecedores de equipamentos e serviços não houve emissão de dupe a posse das terras não apresenta evolução desde 2012 não houve comercialização de energia no ACL seja no ACL seja no ACR a interessada sinalizou que não pretende executar o projeto nos moldes aprovados pela ANEL em face da emissão do TI o qual foi recebido em 10 de julho de 2020 a hidrelétrica Cachoeira do Miné não apresentou sua manifestação considerando as informações do processo e análise da SFG entendo que restou demonstrada a inviabilidade do empreendimento tendo a empresa não logrado o êxito em demonstrar atender os requisitos necessários à implantação do empreendimento considerando os aspectos financeiros e fundiários de contratação de equipamentos e serviços e licenciamento ambiental adicionalmente importante registrar que ao longo da instrução do processo punitivo pela SFG a interessada pleiteou a SCG a revisão dos estudos de inventário do Rio Berabinha alegando inviabilidade econômica da PCH em resposta em resposta ao pleito a SCG apontou não haver previsão normativa para concessão de registro para desenvolvimento de revisão de estudos de inventário em trecho de Rio onde exista empreendimento otorgado em que pese não concordar eu não concordar com a posição da SCG por entender ser possível a revisão de ótimo local onde há indícios de inviabilidade da usina e não há prejuízos para os demais aproveitamentos de montante de usante e aqui eu faço uma observação porque isso é possível e a ANEL inclusive já praticou isso de fazer um inventário que é chamado de ótimo local entre dois empreendimentos e isso foi feito já em algumas em algumas bacias em alguns rios no passado e tem uma razão para isso quando nós falamos de aproveitamento ótimo na forma como é hoje visto o aproveitamento ótimo nós estamos falando de algo que passou a existir a partir de 1995 com a edição da lei 974 antes disso algumas bacias embora buscando o melhor aproveitamento dos rios não observavam o aproveitamento ótimo como ele é visto hoje então há em alguns rios no Brasil alguns empreendimentos implantados e entre dois deles pode haver a possibilidade da implantação de um novo empreendimento o que é chamado de ótimo local então é possível sim que seja feito o inventário ou a revisão de um inventário buscando o ótimo local eu faço essa observação apenas para refutar aqui essa observação que a SCG faz mas a solicitação da interessada de fato reforça o argumento de que não há interesse da hidrelétrica Cachoeira do Miné e implantar a PCH nos termos outorgados passo ao dispositivo diante do exposto de que consta do processo 48500006596 barra 201027 voto por aplicar a penalidade de revogação da autorização da PCH Cachoeira do Miné outorgada por meio da resolução 2584 de 26 de outubro de 2010 conforme termo de intimação número 3 2020 lavrado pela SFG é o voto em discussão doutor Elvio eu posso garantir para o senhor que tanto eu quanto a Elisa não vamos discutir esse assunto com o senhor se tem uma autoridade aqui dentro da agência no tocante a isso não temos dúvida eu e a doutora Elisa que essa pessoa esse diretor que senta no colegiado é a vossa senhoria mas eu estou aberto a crítica mas acompanhando aqui atento ao seu voto e já um admirador antigo desse modelo de PCH CGH tendo a concordar perfeitamente com a sua recomendação de voto não tendo nada a retocar no seu encaminhamento até porque conforme muito bem colocado aqui na sustentação do doutor Ronaldo Oliveira Garcia ele mesmo afirma categoricamente pela inviabilidade do empreendimento né tendo feito essas considerações doutora Elisa doutor Elvio em votação acompanho o voto do relator também acompanho o relator e declaro que a diretoria por unanimidade decidiu aplicar a penalidade de revogação da autorização da pequena central hidrelétrica Cachoeira do Miné outorgada por meio da resolução autorizativa número 2584 de 2010 conforme termo de intimação número 3 de 2020 lavrado pela superintendência de fiscalização dos serviços de geração SFG senhores diretores comunico a todos que os demais processos de pauta foram retirados de pauta pelos devidos relatores por uma questão técnica e passo aqui a declarar encerrada a 45ª reunião de diretoria da reunião pública de diretoria da ANEL peço a todos que fiquem com Deus boa noite e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.